A mídia que vai discutir o impacto do Tratado Internacional de Serviços, o TISA, e o Acordo Integral de Economia e Comércio, CEPA. Bom dia, companheiras e companheiros. Eu quero agradecer o convite para participar desse seminário em nome da ISP, Internacional de Serviços Públicos. A gente considera que é muito importante compartilhar informação sobre os tratados de nova geração. É um assunto que a gente costuma tratar na ISP em nível internacional e cada vez trabalhar isso mais com sindicatos filiados, já que tem tudo a ver com serviços públicos, com a ideia de serviços públicos de qualidade, acessíveis e universais. Bom, quero agradecer em nome do secretário regional, que é a Josélia Drummond, que trabalha diretamente esse tema do TISA. E mais recentemente a gente tem uma coordenadora de projeto, que eu lembro, é perfeito, que está com um projeto esse ano para tratar o tema do TISA, mais especificamente para trabalhar nos países focais aqui na América Latina, ou seja, os países que estão participando das negociações do acordo. É um projeto com o apoio da Fundação Frederic Ebert. Inclusive, nem a Josélia nem a Leandra puderam estar aqui para falar do TISA, porque hoje e amanhã justamente está acontecendo em Santiago do Chile uma atividade regional com os países da América Latina que participam do TISA, porque a ISP está montando uma campanha de resistência ao TISA, que é justamente para criar mobilização nos países, pressionar os parlamentos e disseminar essa informação de uma forma cada vez mais pública, já que a gente sabe que o TISA é um tratado que vai sendo discutido em sigilo. A informação que chega do TISA para a gente é através das filtrações do Eclipse desde 2014. Bom, eu não sou especialista no assunto, então o material que eu trago para vocês é um documento que foi preparado, é o que a gente tem de mais recente na ISP nesse tema do TISA. É um documento que foi elaborado pela Viviana Barreto, da Amigos da Terra, Redes, do Uruguai, que é um documento que foi preparado justamente para trabalhar nesse projeto que a ISP está tocando a partir dessa atividade em Santiago. É um documento de trabalho que traz os pontos principais do acordo, porque a ideia é justamente reforçar essa mobilização nos países da América Latina e, claro, pensando principalmente na abordagem dos serviços públicos. Bom, o TISA é o Acordo de Comércio e Serviços. O TISA é a sigla em inglês para o Acordo de Comércio e Serviços. ele foi lançado formalmente em março de 2013. Basicamente, é um acordo internacional para liberalizar o comércio dos serviços. É uma estratégia dos países do norte desenvolvido e das corporações transnacionais para ir além dos marcos normativos previstos nos acordos da OMC. E o que o TISA propõe é um novo conjunto de regras para consolidar a globalização dos mercados através da promoção de desregulamentação nos estados nacionais, visando limitar a capacidade dos estados governarem. Então, o TISA tem como efeito limitar a capacidade dos estados governarem sobre as políticas públicas. efetivamente. Próximo. Bom, o TISA está inserido nesse conjunto dos chamados tratados mega-regionais de nova geração. Ontem foi falado sobre o TPP, o TPP. E é uma estratégia, então, que tem as suas origens com a criação do Acordo de Comércio e Serviços da OMC. Então, nas negociações para a consolidação e aprofundamento do Acordo, desde essa avaliação até a paralisia da rodada de Duca. Então, próximo. Bom, essa é a lista dos países que, atualmente, participam do TISA. Então, países de várias regiões e tudo mais. E aí, mais pra diante, a gente vai falar do caso do país que se retirou da negociação, que é o Uruguai. E, logo depois, o Uruguai se retirou, o Paraguai também se retirou. Bom, essa seria a cara do acordo, o conteúdo básico, digamos. O TISA consiste num texto central e 18 anexos que definem os compromissos transversais e setoriais de quem participa dele. Então, com esse quadro, dá pra ter uma ideia da abrangência do TISA. A gente tem o grupo das disciplinas transversais, que contém a regulação doméstica, transparência, localização, o modo 4, que se refere ao movimento de pessoas e as empresas do Estado. Quanto aos anexos setoriais, tem os serviços financeiros, telecomunicações, serviços de entrega, transporte marítimo, serviços de meio ambiente, serviços relacionados à energia, mobilidade de pacientes, distribuição direta, serviços profissionais, transporte rodoviário, comércio eletrônico, serviços aéreos e compras públicas. Bom, quanto ao andamento das negociações, até fevereiro de 2016 foram realizadas 16 rodadas de negociação. A última rodada foi entre 31 de janeiro e 5 de fevereiro. Nessa última rodada, os estados aprovaram um plano de trabalho para acelerar o ritmo, com o objetivo de finalizar as negociações em 2016. Essa aceleração das negociações tem a ver com a eleição presidencial nos Estados Unidos esse ano. Porque uma mudança de administração com o acordo em negociação pode gerar uma incerteza que não é desejável para quem está impulsionando o acordo. E aí tem alguns temas que ainda falta resolver dentro das negociações. Um deles é definir o esquema da resolução de disputas. Se vai ser aceito ou não a capacidade das empresas levarem os estados a julgamento, os países a julgamento. E se vão ser reconhecidas ou não as instâncias privadas de arbitragem internacional, como o SEAD ou a Câmara de Comércio Internacional. Uma outra questão que ainda precisa ser resolvida dentro das negociações do TISA são as condições de acesso de novos estados ao acordo e a discussão sobre as possibilidades de incorporar o TISA nos esquemas da Organização Mundial do Comércio. Desde o início, as negociações do TISA foram realizadas em um alto nível de sigilo. E o que aconteceu foi que o Wikileaks iniciou a filtração dos textos em junho de 2014. A partir daí, os textos vazados foram passando pelas análises de especialistas de comércio internacional. E isso foi influenciando o cenário de uma maneira significativa. E aí, com a informação disponível, é que se fortalece a capacidade de fazer o debate e fazer a mobilização para o combate desse instrumento do poder corporativo que é o TISA. Quanto aos conteúdos centrais do acordo, o TISA vai ter um alcance muito amplo, porque incorpora todos os níveis de governo. Dá para ter uma boa ideia com base no que aparecia no quadro. E também envolve as entidades não governamentais que atuam no âmbito dos governos. Tudo que se refere a serviço, portanto. Quanto à dinâmica da negociação dos compromissos que os países assumem quando estão dentro do TISA, assim como no Acordo Geral sobre Comércio e Serviços da ANC, os compromissos em matéria de acesso a mercados, tratamento nacional e nação mais favorecida conformam o núcleo central do acordo. Quanto às obrigações do acesso aos mercados, existe a limitação da capacidade do Estado de intervir e regulamentar as atividades. Inclusive o TISA proíbe qualquer medida que seja tomada para excluir do acordo as áreas do território que são consideradas sensíveis, seja por razão de proteção ambiental ou por vulnerabilidade social. E nas obrigações quanto ao tratamento nacional, os Estados não podem dispensar um tratamento menos favorável aos provedores de serviço estrangeiro em relação aos provedores de serviço nacional. Não pode haver discriminação. E aí os países estabelecem os seus compromissos do acordo quanto ao acesso a mercados e o tratamento nacional a partir da conformação do que são chamadas listas nacionais. No que tem, na questão do acesso aos mercados, a dinâmica utilizada é de listas positivas. Ou seja, os Estados especificam quais setores eles vão abrir para o mercado. E aí nesse caso se aplica a mesma lógica do acordo geral. Quanto ao tratamento nacional a empresas estrangeiras, aí é utilizada a dinâmica das listas negativas. Quer dizer o quê? Que os Estados especificam quais setores de atividade não entram no acordo. Que é um ponto bem complicado do TISA, porque trabalhar com lista negativa oferece muito mais riscos, porque a princípio está tudo incluído. Então, é a lógica do que não está incluído se perde. E, além disso, o texto em negociação não prevê uma renovação ou uma renegociação das listas negativas. Então, isso fica congelado. E aí o TISA traz duas obrigações, que são as disposições de status quo e de trinquete. Status quo quer dizer que os Estados ficam obrigados a manter, no mínimo, o grau de liberalização vigente no momento do acordo. E a clausa trinquete quer dizer que se um Estado adota uma medida a favor da liberalização, ele não pode voltar atrás nesse movimento de liberalização. Ela só pode avançar e não retroceder. Um exemplo seria se o Estado decide aplicar um programa experimental de gestão de água gerido por uma empresa estrangeira. Se no final esse serviço mostra que é um fracasso, o Estado não pode reverter o processo para uma empresa nacional ou para o serviço público. Esse exemplo da gestão da água é bem interessante porque a gente tem casos de remunicipalização de serviço de água. Em Jacarta, por exemplo, em algumas cidades francesas. Então, estava em mãos privadas, e aí se mostrou um desastre, e aí voltou para as mãos municipais. E aí, passando já para a parte da América Latina notícia, esses são os países que estão nas negociações do acordo. Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Panamá e o Peru. Então, na América Latina e no Caribe, os países com o maior número de tratados de livre comércio vigentes são o Chile, com 21 tratados, o Peru com 15, o México com 13, Costa Rica com 12, e a Colômbia com 8 tratados de livre comércio vigentes. Além disso, todos esses países assinaram o acordo de livre comércio com os Estados Unidos e com a União Europeia, que incluem capítulos de serviços. E aí, alguns comentários sobre as estratégias que estão por trás do TISA. A estratégia por trás das negociações é a consolidação de novas normas internacionais que assegurem uma abertura plena das diversas atividades do comércio internacional e a redução do espaço dos países para a regulação e consolidação das políticas públicas. E, através dessa dinâmica de negociação, o que se busca é aprofundar os padrões e a abertura para a operação das transnacionais, ultrapassando as condições negociadas na OMC, e generalizando e até mesmo superando as condições mais ofensivas dos tratados de livre comércio. Então, se a gente pensa no caso desses países da América Latina, que já tem vários tratados de livre comércio assinados, isso significa que os processos de privatização pelos quais eles já passam, eles vão ficar ainda mais complicados, porque você vai somar obrigações àquelas que você já tem, porque o TISA soma relação com outros países com os quais eles ainda não têm tratado de livre comércio. Então, os países latino-americanos que participam das negociações do TISA, eles acabam se limitando a aceitar essas regras que se impõem sem nenhuma atenuação, porque no TISA não são consideradas as assimetrias em matéria de desenvolvimento econômico e social relativo. E aí, quanto à questão da soberania dos países, o TISA é uma ameaça à soberania, porque as exigências que são impostas para a regulação doméstica, todos os instrumentos que a gente viu ali anteriormente, eles são suficientes para que qualquer medida do Estado, qualquer medida nas diversas áreas de políticas públicas que possam afetar a atividade econômica de um ente privado, prestador de serviço que esteja presente no país, seja impugnada ou questionada internacionalmente. Se alguma política pública ameaça o lucro de uma empresa prestadora de serviço que está dentro daquele determinado país, essa política pública passa por um questionamento e até com o risco de que passe por um julgamento em tribunais de empresas transnacionais, que é uma das questões que aí está sendo debatida. Quanto à questão da democracia, o TISA também é uma forte ameaça a democracia dos Estados participantes. E aí a gente entra ou volta essa questão do sigilo que rodeia a negociação. Ao mesmo tempo que existe um sigilo da negociação, ou seja, a gente não tem uma clareza do que os países estão negociando, existe um diálogo fluido que os negociadores mantêm com as corporações internacionais que tiveram a ideia do TISA e que impulsionam e que incentivam a iniciativa. E aí a gente tem o exemplo da Coalizão Mundial de Serviços, que é uma união de diversas empresas grandes de serviço, da Inglaterra, Estados Unidos, Japão, que tem sido um ator importante e que tem incidência no processo de negociação desde a criação do tratado e os posicionamentos que a Coalizão Mundial de Serviços emite denotam que existe um alto grau de acesso deles com os termos negociados. Ao mesmo tempo, os governos negociam longe da vista dos cidadãos e das cidadãs. E isso é uma ação deliberada para desestimular o debate público. E aí como que se constrói então uma estratégia de resistência? a UTIZA. E aí a gente vai passar para alguns exemplos também. Bom, o fortalecimento das estratégias de resistência passa por desmantelar o poder do discurso. Para fortalecer as estratégias populares e cidadãs de resistência aos instrumentos como a UTIZA, é preciso avançar na construção de argumentos com base no conhecimento dos documentos da negociação. para possibilitar a desconstrução do discurso oficial e oferecer uma voz alternativa dos povos e para os povos. Então, é preciso conhecer do que se trata isso, quais são as implicações e como que ocorrem as negociações, quem são os atores, etc. E aí, dentro dessas estratégias de resistência, a gente tem a experiência do Uruguai, que em setembro de 2015 saiu das negociações do UTIZA. E como que se deu esse processo? Através da construção de um debate amplo sobre o tratado que envolveu atores sociais e políticos de todos os setores. Bom, e de um lado, a favor da permanência do Uruguai no UTIZA, existiu o forte lobby empresarial nacional, concentrado principalmente nas entidades de prestação de serviço a empresas e nas câmaras empresariais das zonas francas. No outro lado, quem era contra a permanência no UTIZA, então aconteceu uma forte articulação, uma mobilização do movimento popular uruguaio. E aí, os principais aspectos na estratégia de mobilização foram a unidade no campo popular, a capacidade de mobilização do movimento sindical e a articulação entre as diversas organizações que trabalham no assunto. Complementando, então, o trabalho de mobilização e a pressão direta com o estudo e a elaboração de análise dos documentos. Bom, e aí a gente tem o PTCNT, com o papel de protagonista no processo, secundada pela Organização Ambientalista Redes Amigos da Terra. E também foi muito importante o pronunciamento de instituições como a Universidade da República e também de personalidades no âmbito intelectual, político, cultural e social. E tudo isso contribuiu para o processo de sensibilização pública sobre os perigos do acordo. Porque muitas vezes essa é a dificuldade, construir essa sensibilização pública porque é um assunto que aparentemente está acima da gente e que tem termos técnicos e tudo mais, mas que tem um impacto sobre a nossa vida diretamente. Bom, e aí no Uruguai o trabalho de campanha se concentrou no estudo dos termos do acordo justamente para construir os argumentos contra o TISA e para desconstruir o discurso oficial e o discurso do senso comum de quem era a favor da permanência no acordo. Além disso, o que também ajudou foram as análises prévias difundidas pela ISP e pelo Wikileaks e também a colaboração das organizações como a Owens, o nosso mundo não está em venda, a venda. Então, tudo isso contribuiu também para o trabalho de resistência ao TISA no Uruguai. Bom, e aí, nesse trabalho de construção de argumentos contra o TISA, se destacaram os elementos mais perigosos para a realidade nacional e por isso que foi efetivo em termos de comunicação pública. E aí, os aspectos para os quais a campanha contra o TISA chamou a atenção foi o papel do Estado e dos serviços públicos, os efeitos do TISA sobre a normativa pública, as implicações sobre o tema das telecomunicações e a regulação do sistema financeiro. Então, além disso, uma coisa que, um aspecto que também contou foi colocar em evidências as contradições entre a participação num processo de negociação de termos tão duros como o TISA e o programa de governo da Frente Ampla que tinha sido recentemente eleita. Também foi uma linha de trabalho para se destacar. Então, nesse processo todo, logo depois que os organismos de condução da Frente Ampla se pronunciou a favor do abandono das negociações, o presidente Itabar Evás retirou o Uruguai do TISA em setembro de 2015. Foi oito meses depois do ingresso do Uruguai nas negociações do acordo. Logo em seguida, o Paraguai também se retirou das negociações do TISA. Bom, e aí, nesse processo de construção da resistência, o que a gente tem de exemplo do que está acontecendo na Europa? Atualmente, a gente tem uma campanha pela declaração de cidades como zonas livres do TISA. E aí, a gente tem três exemplos de cidades que se declararam como zonas livres do TISA, ou seja, a gente não quer o TISA aqui. Por quê? Porque o TISA envolve a questão, por exemplo, das compras governamentais, que tem tudo a ver com o tema dos governos locais. Então, a gente tem a Zurique, Genebra, Lausanne na França, e atualmente a campanha está incentivando o que mais? Desculpa. Ok, as três. Então, tem essas três cidades e aí a campanha quer incentivar que mais cidades participem da iniciativa. Na ISP Regional, a gente está tentando fazer isso na América Latina, dentro dos países onde estão os países que estão participando da negociação. E aí, um outro aspecto da resistência na Europa é a ação parlamentar, a pressão nos parlamentos. e aí, em fevereiro desse ano, a Comissão Europeia aprovou uma resolução com uma série de diretrizes e aspectos que devem ser eliminados, são recomendações de aspectos que devem ser eliminados da negociação do TISA. Bom, e aqui no âmbito das Américas, tem essa campanha que a ISP está construindo, contra o TISA. Então, vão acontecer atividades nos países que estão envolvidos no acordo. Além disso, a gente já vem de uma relação com organizações que trabalham o tema do comércio internacional, como a Owens e a própria Rebripe aqui no Brasil. Então, é uma continuidade. Na Colômbia, por exemplo, desde o ano passado já se trabalha, além das organizações criadas da ISP, também com organizações não governamentais, inclusive de usuários de serviços públicos. Ou seja, todo mundo que está envolvido nesse universo que está ameaçado pelo que o TISA coloca. E aí, já vou passar para as reflexões finais. Bom, o TISA busca abrir caminho para as ações das corporações transnacionais. a partir do desaparecimento gradual do Estado. Ou seja, vai diminuindo a capacidade do Estado governar e decidir sobre as políticas públicas. Através do enfraquecimento da capacidade, ou seja, do Estado governar sobre os diversos aspectos da vida social e da pressão pela privatização crescente dos bens comuns e das relações sociais. Então, vai retirando esse caráter do interesse público dos serviços públicos. Vai se pensando somente numa lógica de provedor e consumidor. Então, tira o aspecto do interesse social. E os instrumentos como o TISA são construídos no marco de um sigilo seletivo que pretende desarmar a capacidade de debate e a oposição das organizações populares. E são instrumentos que têm as principais corporações internacionais como apoiadoras. Então, é utilizada uma linguagem cheia de tecnicismos com a pretensão de fazer esse distanciamento da cidadania. Com a pretensão de construir uma linguagem de pessoas iluminadas e muito mais capacitadas que a cidadania para conduzir os processos globais. E aí, nesse cenário, os movimentos sociais enfrentam justamente o desafio de protagonizar as estratégias populares de resistência. para isso, é preciso ter um conhecimento profundo dos instrumentos para enfrentar, ou seja, conhecer os documentos, conhecer o básico de como funciona o comércio internacional e, com isso, aumentar a capacidade de politizar o debate. Porque não é um debate técnico, é um debate político. Porque envolve escolhas políticas e dos representantes políticos que a gente elege e os canais de participação que existem nos países e tudo mais. Então, esses são aspectos fundamentais para resistir às ameaças que os tratados comerciais de nova geração representam para a vida dos nossos povos, para a soberania dos nossos países e também para a democracia. Bom, aí no final, tem as fontes, para quem quiser saber mais. Bom, esse documento que eu comentei com vocês, ele está sendo lançado por esses dias, está sendo trabalhado hoje e amanhã e logo a gente vai divulgar por e-mail ou na página da ISP. E aí, tem dois informes especiais que a ISP produziu, o TISA frente aos serviços públicos, que aí enfoca realmente na questão do serviço, na relação com os serviços públicos, e o outro informe enfoca na atuação das transnacionais nesse processo do TISA, que é esse Elacuerdo dos Autênticos Buenos Amigos pelas empresas transnacionais, que é um informe especial que foi feito pela ISP e pela ONES. É isso, então. Obrigada. Obrigada, Vivian. Agora vamos ouvir o Chris Robert, diretor do Departamento de Políticas Sociais, Econômicas e Políticas do Congresso do Trabalho do Canadá, CLC. Bom dia. Muito obrigado. Em nome de Hassan Youssef, presidente do Comitê Canadense do Trabalho, ele é presidente do Tuga desde 2012. Para mim, é um imenso prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a CUT, a Fundação Perseu Abramo e o PT pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. É um grande privilégio. Peço desculpas, eu vou falar em inglês ou o meu português acaba quando eu digo bom dia e boa tarde. Obrigada. Eu vou falar sobre o CETA, é o Acordo Integral Econômico entre o Canadá e a União Europeia. Eu quero fazer isso relevante para o contexto brasileiro e latino-americano. Falamos de acordos mega-regionais ontem que têm relevância direta e imediata em relação ao Brasil. Este acordo aqui, esse tratado entre o Canadá e a União Europeia e os 28 Estados-membros da União Europeia talvez tenha um impacto menos imediato e relevante para o Brasil. Mas a importância indireta desse tratado para o Brasil existe. Eu espero que algumas lições da experiência do Canadá possam ser tiradas e sejam importantes para os nossos companheiros brasileiros. Na minha apresentação, eu vou destacar o contexto e vou dar uma visão geral sobre o CETA, quando ele foi negociado, o contexto político. Vou falar um pouquinho sobre o capítulo de investimento e as mudanças feitas à resolução de disputas entre investidores e Estados. Talvez isso tenha um impacto na negociação em relação ao TTIP. E eu gostaria de tentar destacar também duas áreas importantes que podem ter interesse direto para os companheiros latino-americanos. a oposição popular que está havendo na Europa e no Canadá em relação a esses tratados. Isso, até o momento, inclui essa questão de conflitos, de mecanismos de resolução de conflitos entre investidores e Estado. E eu vou falar também sobre o que o CETA representa para o desenvolvimento econômico do Canadá. esse tipo de tratado tem um impacto no desenvolvimento econômico dos países em desenvolvimento. Eu gostaria de dizer que o Canadá historicamente tem um perfil econômico e industrial diferente. É um país rico, mas a ênfase em matérias-primas, materiais semiprocessados para produção e exportação faz com que ele seja diferente dos outros países de alta renda. Historicamente, o Canadá sempre dependeu de matérias-primas, de tirar pedras, tirar madeira do ambiente natural e mandar isso para o exterior para que isso seja usado em produtos de maior valor agregado. econômico. Existem questões ecológicas, ambientais e econômicas na continuidade desse modelo econômico. No Canadá, nós estamos debatendo como fazer uma transição desse modelo de economia ligado ao século XX, combustíveis fósseis e matérias-primas para um modelo do século XXI, uma economia coerente com o mundo diante das mudanças climáticas e de muitos desafios econômicos e comerciais. Então, onde é que entram os tratados econômicos nessa história? O movimento trabalhista canadense diz que esses tratados como o CETA e o TPP vão nos limitar dentro desse nosso caminho de desenvolvimento econômico e vão dificultar fazer essa transição para a gente se afastar dessa ênfase histórica em matérias-primas e matérias semiprocessadas. Para que vocês tenham um pouquinho da ideia do contexto, talvez isso seja útil, quando comparamos o Brasil e o Canadá, são dados de 2014, ok? Para quem talvez não saiba muito sobre o Canadá, eu queria só que vocês tivessem uma ideia. O Brasil tem uma população muito maior, que é do Canadá seis vezes maior, uma economia maior que a do Canadá, depende menos do comércio do que o Canadá. O Canadá depende muito do comércio internacional, uma economia aberta, as importações como parte do PIB e as exportações como parte da economia nacional representam quase dois terços do PIB canadense. E no Brasil, isso representa um quarto da economia nacional, o comércio internacional. quando vemos investimento estrangeiro direto, para fora e para dentro do país, o investimento direto para dentro do país é semelhante entre o Canadá e o Brasil. Mas o investimento de dentro do país para fora no Canadá vai além do número brasileiro. Isso explica muito da ênfase recente dada pelo Canadá a assinatura desses tratados de livre comércio com países latino-americanos e outros países em desenvolvimento. As mineradoras canadenses são bastante ativas nesse sentido. Olhando a dependência no comércio internacional, quando vemos os cinco principais mercados de exportação, vocês podem ver que a dependência do Canadá em relação aos Estados Unidos é extrema. mais de três quartos de nossas exportações vão para os Estados Unidos. O Brasil tem um portfólio mais diversificado. A China é o primeiro mercado de exportação, mas representa menos de um quinto das exportações brasileiras. Em relação às categorias exportadas, o que é interessante é que, embora o Brasil tenha 45% de exportações de matérias-primas, se observarmos o Canadá e reunirmos todas essas matérias-primas aos combustíveis, que são petróleo não processado, que sai do país, o perfil é semelhante no que diz respeito à ênfase para materiais primários e de baixo valor agregado. Então, espero que essas informações sejam úteis para vocês. Falar com a União Europeia, Bom, o Canadá está disposto a ratificar um tratado comercial com, talvez, o maior bloco comercial do mundo. São 500 milhões de pessoas na União Europeia e o Canadá tem 35 milhões de habitantes. Temos um déficit comercial estrutural com a União Europeia de 24 bilhões de dólares e o perfil do comércio é o Canadá envia materiais, matérias-primas e não processadas para a União Europeia e depois importa produtos de alto valor agregado, produtos farmacêuticos e produtos industrializados da União Europeia. O CETA vai aumentar esse trade, esse déficit comercial e vai ressaltar essa exportação de produtos de baixo valor agregado para a União Europeia. O CETA, o Acordo Integral de Economia e Comércio entre o Canadá e a União Europeia foi lançado em maio de 2009 e, cinco anos depois, chegou-se a um acordo e depois de uma revisão jurídica que durou dois anos, nós temos agora um texto final completo para o Acordo CETA. Isso é importante por duas razões. O Canadá, durante esse período entre 2006 e o final do ano passado, o Canadá teve um governo conservador de direita focado nas corporações muito próximo do setor petrolífero e de gás no Canadá, do setor de mineração, das indústrias de extração. Então, as nossas negociações comerciais foram construídas sobre esses interesses, as indústrias extrativistas. Mudanças significativas para o texto ocorreram entre 2014 e 2016. como reação à pressão popular e às críticas que surgiram, principalmente na Europa. Eu vou falar mais sobre isso num minuto. Os acordos de livre comércio do Canadá entraram num período de aceleração desde 2006, quando nós tivemos esse governo de direita muito favorável às corporações. os principais tratados do Canadá foram com os Estados Unidos em 1989. Nós negociamos um acordo bilateral com os Estados Unidos. Depois, em 1994, esse acordo incluiu o México, é o chamado NAFTA. Esse é o tratado mais importante do Canadá. E desde 2009, ou seja, logo depois daquela terrível crise financeira e da recessão, tivemos uma rápida aceleração desses tratados. Tivemos tratados com Peru, Colômbia, Panamá, Honduras, países latino-americanos onde as mineradoras canadenses estão ativas. E também Jordânia, Ucrânia e Coreia do Sul. também entramos nas negociações do TPP, assinamos isso em fevereiro de 2016, entramos tardiamente nesse acordo e temos um acordo de promoção de investimentos estrangeiros com a China. Isso foi ratificado em 2014. Falando um pouquinho agora dos elementos de seta que envolvem redução tarifária, mas eu vou explicar que vai muito além disso. E também implementa 98% das entradas livres de tarifas quando se está aplicado com uma redução gradual nas tarifas durante um período que se aplica a certos produtos depois disso. Então, são períodos transitórios para automóveis, peixes, produtos de frutos do mar, produtos agrícolas, automobilísticos, que provavelmente são o produto manufaturado canadense com maior valor agregado. Temos um déficit significativo com a União Europeia e nossos impostos de 6,1% serão eliminados em alguns anos. Porém, há indicações de que o déficit no comércio automobilístico deverá continuar para o Canadá. O acordo também rege as regras de origem. é complicado, mas no caso de automóveis, há uma regra de origem de 50% que se aplica. Então, no caso do Canadá, nós não conseguimos cumprir com os 50% no caso do conteúdo doméstico, uma vez que nossa indústria é integrada dos Estados Unidos e do México. Portanto, o Canadá pode pagar um patamar melhor durante o período inicial. Indicadores geográficos, pela primeira vez, a União Europeia conseguiu com que o Canadá, um outro país, reconhecesse produtos associados a regiões específicas da União Europeia, principalmente produtos agrícolas, queijo, roquefort, asiago, gorgonzola, champanhe, etc. O Canadá concordou em reconhecer estes produtos geográficos específicos e não produzir bens que recebam estes mesmos nomes. Foi um objetivo muito importante para a União Europeia, porque assim procurará fazer com que os Estados Unidos também aceitem os mesmos termos. E os Estados Unidos dizem que jamais farão isso, mas a União Europeia continua esperançosa. E há provisões também sobre as barreiras técnicas ao comércio, indicando que Canadá e a União Europeia estão avançando e obtendo uma maior integração e reconhecimento mútuos em termos de normas regulatórias e licenças. Os veículos automóveis, por exemplo, o Canadá deve reconhecer as normas regulatórias europeias em sete áreas diferentes. E, como eu digo, claro, o CETA vai além de produtos e serviços. temos um capítulo sobre regulação que é bastante amplo, que toca outras atividades econômicas limitando regulações não discriminatórias, exigindo licenciamento e avaliações de impacto ambiental, algo que deve ser o mais simples possível para não complicar ou retrasar as atividades comerciais sem necessidade. Isso é muito importante para o Canadá, porque já fomos, sim, demandados por investidores internacionais que tiveram que fazer avaliações ambientais, de impacto ambiental de seus investimentos e, assim, o Canadá deverá acelerar esse processo para evitar esse tipo de ação judicial. Afeta todos os níveis do governo. O Canadá, assim como o Brasil, é um Estado federal. Isso vai afetar os governos federal, estadual e municipal. E todas as licenças, as exigências de licenças e qualificações estarão reservadas. Existe um capítulo de propriedade intelectual, direito de propriedade intelectual também, que o Canadá já havia firmado com o NAFTA e concordou em estender os seus termos de patentes para a União Europeia no setor farmacêutico e produtos farmacêuticos por até dois anos. O Canadá tem um dos preços mais altos de medicamentos do mundo. E isto significará que medicamentos genéricos mais baratos terão que esperar mais tempo ainda para chegar ao mercado. De forma significativa neste acordo, temos também a compra do governo, pela primeira vez, foi incluída em um acordo comercial internacional para que estes governos, governos, então, considerem diretorias escolares, universidades, instituições de pós-graduação, hospitais, empresas, companhias públicas, todas as compras feitas pelo governo estarão incluídas agora neste acordo seta e deverão seguir as suas restrições. e as obrigações estarão sobre os investidores para capacitar a comunidade para que possa ser feita transferência de tecnologia. E assim, as privatizações atuais e futuras estarão amarradas aqui, porque neste acordo vemos que não há uma reserva específica aceita que inclua todos os serviços públicos e deverão prevenir, assim, qualquer tentativa de voltar a municipalizar ou reverter privatizações anteriores mal sucedidas caso os governos tentem fazê-lo no futuro. O capítulo de investimento tem uma definição ampla, temos uma lista, na verdade, que exclui especificamente todos, que inclui todos os serviços e contém mecanismos também congelados e limitações adicionais sobre investimentos, uma cláusula trinquete e qualquer liberalização futura deverá seguir a cláusula trinquete também. Os requerimentos de desempenho são proibidos, isso é muito importante para os países que queiram estimular uma mudança econômica e se afastar por exemplo de matérias-primas, materiais semi-processados incentivando o setor de valor agregado, mercadoria de valor agregado. O governo também deverá fomentar o desenvolvimento, capacitação, pesquisa, transferência de tecnologia e tomar todos os passos para que a indústria realmente tenha um valor mais agregado. Falando por exemplo da economia verde ecológica este será um instrumento crucial para que isso se dê mas está proibido no momento pela nafta. Tratamento justo e equitativo também é um capítulo muito nebuloso. Tem requisitos nebulosos com relação a investidores que está incluído também no CETA os tribunais e também a resolução de conflitos serão avaliados por tribunais. Se o investidor por exemplo tiver uma expectativa legítima por parte de um governo para despertar seu interesse ele poderá então sim demandar esse governo de acordo com as expectativas. e claro a expropriação também está considerada no acordo que pode envolver basicamente tudo aquilo que tem impacto sobre a expectativa dos investidores em termos de retorno sobre investimento. Falando agora sobre o ISDS o mecanismo a provisão de resolução de conflito inclui os serviços financeiros pela primeira vez isso é muito significativo para os governos como o Canadá que tem a regulamentação dos seus serviços do setor financeiro evitando conseguiu evitar assim sofrer um impacto tão forte da crise econômica que afetou e assolou os Estados Unidos especificamente a limite sobre a capacidade de investidores usarem empresas fachadas para processar a União Europeia e o Canadá mas não há nada que previna que as empresas multinacionais com presença no Canadá processem os governos da União Europeia ou o contrário que tenham presença na União Europeia e processem o Canadá estamos falando de centenas e centenas das maiores corporações do mundo e como o Brickard detalhou ontem existe uma cláusula uma provisão de sobrevivência de 20 anos mesmo que o setor seja cancelado os investimentos teriam cobertura por até 20 anos muito bem isto é importante porque o Canadá mais do que qualquer outro país desenvolvido tem sido alvo de processos judiciais sob o NAFTA e a experiência tem sido terrível cada vez mais tratam-se de processos relacionados ao meio ambiente por parte de investidores o primeiro caso mais chocante para os canadenses se deu em 1997 quando o aditivo para a gasolina passou a causar problemas de saúde para os fabricantes câncer e o governo tentou proibir o uso desse aditivo a empresa desafiou o processo apelou na verdade teve que alterar a sua legislação ou seja o impacto foi imediato e o Canadá foi forçado a mudar as suas regras de proteção ambiental e bem-estar dos cidadãos outro caso foi o SD Myers em 2002 sobre produtos químicos tóxicos exportados o Canadá foi processado e teve que pagar milhões de dólares de multa em 2008 também houve alegação sobre uma um canteiro uma mina na Nova Escócia Nova Escócia no Canadá e o governo desse estado canadense alegou que fora um desastre ambiental mesmo assim o processo foi adiante e depois o Canadá foi desafiado por uma empresa americana Lone Pine Resources de gasolina que processou também por problemas hidráulicos do projeto apenas para indicar a vocês como isso pode ser significativo para todos os países e o Burkhardt também mostrou um gráfico parecido ontem este é do Gus Van Harten professor canadense que demonstra os processos o total o número total de processos de investidores estrangeiros temos aqui sob as provisões de resolução de disputa investidor estado vemos aqui números bastante dramáticos no caso dos pagamentos totais a compensação total também observamos um aumento muito rápido no número de processos e de casos e ao avaliarmos quem é que se beneficia com isso podemos demonstrar que na verdade são as grandes multinacionais são empresas não são empresas pequenas nem médias são as grandes multinacionais e também indivíduos ricos abastados os que recebem maior volume dessas compensações desses pagamentos e bem não sei se já estourei meu tempo tenho 5 minutos ainda quero falar rapidamente sobre os acordos do SIDA e TTIP que ainda contém esse mecanismo de resolução de disputas em outubro do ano passado 250 mil pessoas fizeram uma manifestação pelas ruas da Alemanha contra este mecanismo o ISDS e a comissão europeia com os comissários negociador deu o nome chama de acrônimo mais tóxico da política europeia e como consequência dessa oposição crescente contra o direito de investidores internacionais processarem de forma democrática os governos sobre as decisões tomadas a União Europeia mudou essa sigla para Investor Court System de ICS sistema do Tribunal para Investidores um novo mecanismo de arbitragem portanto que operaria em acordos como o CETA foram mudanças que foram implementadas no CETA e envolvem coisas como interromper a capacidade de investidores de por exemplo eleger em 50% dos membros dos tribunais e assim os membros os trabalhadores no tribunal seriam nomeados pela Comissão Europeia tem também uma corte de apelações que não existia antes existirão novos requerimentos de qualificação para os membros que trabalharão nos tribunais as regras em termos de regras éticas e ONGs e sindicatos poderão também enviar pedidos para as audiências haverá limite de tempo para apresentar a alegação ou processo e processos paralelos poderão acontecer nas cortes domésticas existirão regras agora para a prevenção de processos fraudulentos claramente manipulados e assim será mais fácil então desaprovar esses processos e claro a parte que vier a perder deverá arcar com os custos pagar todos os custos do processo judicial existe um artigo sobre o direito a regulamentar sobre o CETA e também sobre a política de legitimidade como falei a capacidade que os governos terão de regular e conduzir uma avaliação ambiental etc estará inerentemente limitada de acordo com a natureza do capítulo de investimento teremos então aqui essa inclusão do direito a regular a regulamentar temos outros mecanismos de proteção incluídos nesse sistema de tribunal para investidores temos o tratamento justo e equitativo que poderá ser usado com base então no ferimento ao direito individual expropriação indireta estará limitada também a deprivação substancial de propriedade e também processos de acesso ao mercado não poderão ser apresentados qual a importância destes aspectos estes pontos os investidores internacionais podem desafiar as leis de governos democráticos diretamente em nível internacional e isso é outra gente não há uma doutrina de balança ou deferência pensamos na intenção do legislador então o legislador tentou chegar sim a uma medida legítima tivemos que demonstrar referência balanço nada disso se aplica ao tribunal os membros do tribunal não precisam considerar a razoabilidade dessa medida então no caso que eu citei não importava se procuravam proteger uma área ambientalmente sensível era uma questão comercial acima de tudo não há obrigação também de usar os tribunais nacionais primeiro mesmo que se mostrem adequados e não haverá então a participação para pequenas empresas pequenas partes essas partes não terão voz nesses tribunais nessas audiências não haverá também o direito de apresentar um processo contra investidores internacionais não haverá limites no caso da indenização o Burkhard também falou ontem que hoje temos processos contra os governos de 50 bilhões de dólares ou mais e vemos que essas quantias sobem cada vez mais e não há limites para isso e este é o meu último slide eu queria dizer algo sobre a política atual o movimento trabalhista canadense se opõe ao CETA e ao TPP nós precisamos nos defender e precisamos nos defender dizendo não nos opomos ao comércio o Canadá é uma economia aberta nós sempre tivemos relações comerciais com nossos parceiros e não estamos contra nós nos opomos às instituições corporativas que protegem realmente os interesses dos investidores sobre todos os demais temos um novo governo que não negociou o CETA e que pode hoje dizer nós não negociamos este acordo não é um acordo comercial que nós tenhamos firmado não vamos dar continuidade a ele estamos pressionando o primeiro ministro e o governo atual para que faça isso e temos aliados no Canadá também fazendo o mesmo este governo está comprometido com o TPP mas parece estar não está comprometido com o TPP mas parece querer ratificar o CETA temos também nossos companheiros europeus que poderão nos ajudar nesta oposição a dar continuidade à oposição ao CETA e ao sistema de resolução de conflito entre investidores e estados queremos realmente chegar até o nível do tratado transpacífico no Canadá e continuaremos nos mobilizando contra tudo isso muito obrigado pela atenção de todos enfim eu queria fazer algumas considerações antes eu vou começar por algumas mais gerais que eu acho que são importantes para a gente pensar um pouco no contexto depois eu vou entrar um pouco em alguns pontos específicos do CETA e do TISA mas sem me alongar muito porque evidentemente eles já falaram exaustivamente os pontos relativos ao CETA e ao TISA acho que o primeiro ponto importante do ponto de vista mais geral é o seguinte uma grande defesa dos acordos de comércio sempre é feito a partir de que eles gerariam crescimento e geração de empregos esse é um ponto fundamental então quando você vê a defesa de qualquer acordo de novo na discussão do CETA isso está colocado de novo quantos empregos e quanto crescimento isso geraria no caso do Canadá e da União Europeia provavelmente isso é feito em cima de algumas estimativas e alguns cálculos que podem ter alguma razoabilidade mas é bom a gente tomar em consideração que o comércio como um todo do ponto de vista de crescimento não é capaz de gerar crescimento do global por quê? do ponto de vista do crescimento o que gera crescimento é o saldo comercial não é propriamente o fluxo de comércio e no saldo comercial ao saldo de um corresponde o déficit de outro portanto do ponto de vista geral isso daí zera no final das contas portanto comércio por si só no agregado não gera crescimento embora evidentemente para um ou outro país possa gerar então é bom as pessoas tomarem desconsideração porque eu não estou falando isso que não é nenhuma novidade quando teve a crise em 2008 no âmbito do G20 isso foi discutido e um dos argumentos fundamentais não adianta a gente pensar a recuperação do ponto de vista de retomar e ampliar o comércio internacional porque no agregado o comércio não gera crescimento gera crescimento para uns e gera efeitos negativos de crescimento para outros quando você soma todo mundo zerou então você não tem digamos um elemento dinâmico agregado depois quando você pensa a estratégia de comércio você vai sempre ver que ela atinge diferentemente os vários setores tanto os setores produtivos quanto os setores sociais e a experiência dos últimos 30 ou 40 anos de liberalização não foi que você teve ganhos do ponto de vista que você teve enorme liberalização comercial não foi que você teve ganhos do ponto de vista social ao contrário você teve mais concentração de renda no cenário internacional portanto provavelmente alguém ganhou nisso mas não foram as maiorias sociais que ganharam o processo de liberalização comercial então é outro elemento a ser tomado em consideração isso não quer dizer que o comércio não tem que ser tomado em consideração como uma possibilidade estratégica mas só quer dizer que ele tem que ser discutido digamos estrategicamente caso a caso ou seja qual como você vai usar e qual país pode usar isso como uma estratégia de crescimento seguramente no caso de países grandes como o Brasil uma estratégia voltada para comércio tem muito pouco efeito do ponto de vista geral você pode ter muito efeito grande para um país pequeno que consiga se inserir de alguma maneira no mercado internacional mas para países grandes o efeito acaba sendo muito pequeno mas tem que ser considerado como uma possibilidade estratégica mas não é a única possibilidade e muito menos em função da liberalização comercial você amarrar todas as suas outras políticas o que é uma possibilidade quando você acaba priorizando os acordos de comércio especialmente sobre a questão dos acordos de comércio eu acho que algumas das coisas que tem que ser tomada em consideração são que aparece ratificado em especial desde a criação da OMC a ideia de que a liberalização é um processo inexplicável e todos os mecanismos são montados dessa forma ou seja você liberaliza mas tem muitas restrições para voltar atrás no processo uma vez você tendo feito um movimento de liberalização voltar atrás dentro dos mecanismos existentes é um processo muito difícil e às vezes custoso então o que que isso acaba gerando se você imagina você tem um ambiente democrático e que esse ambiente democrático pode ser um ambiente em que em alguns momentos está no governo uma maioria parlamentar uma maioria do governo mais favorável ao processo de liberalização em outro momento está uma visão diferente que coloca o comércio como um problema significa que o primeiro grupo pode avançar na integração de acordos de comércio e o segundo grupo terá enormes dificuldades de retroceder nisso aí portanto acaba sendo um processo de fato que não é só uma declaração geral de que o caminho inexorável o mundo caminha para a liberalização mas na prática isso acaba acontecendo porque a dificuldade de retornar é muito difícil e acontece sempre com ouvidas práticas então teve a crise em 2008 2009 bom aí um monte de gente retrocedeu no que tinha de acordos de comércio na prática não nos acordos mas no caminho prático disso aí mas aí nesse momento ninguém fala nada são tomadas medidas de controle da liberalização financeira mas ninguém fala bom passada a fase mais aguda da crise aí você começa a voltar e esses acordos nova geração que a gente está discutindo aqui vários deles foram iniciados avançaram nesse momento posterior à crise 2008 2009 mostrando que depois daquela redução do ímpeto inicial você imediatamente retomou esse caminho e isso interessa muito a quem? interessa as empresas internacionais porque essas empresas podem utilizar a nível internacional todas as vantagens de localização não só do ponto de vista de acessar recursos naturais de utilizar mão de obra barata de utilizar facilidade de energia de sediar as suas áreas de pesquisa e desenvolvimento em países que são mais favoráveis a isso e a gente está vendo aí também de sediar suas áreas fiscais em lugares que também são mais favoráveis então uma parte dessa história da cadeia de produção global inclui a cadeia financeira global que inclui a questão da evasão fiscal isso é parte dessa questão das vantagens de localização das empresas internacionais então ter estruturar para operar dessa forma é uma estratégia das empresas e não só das empresas como empresa talvez o exemplo máximo de liberalização a que se chegou uma coisa que ninguém conseguia até há pouco tempo atrás colocar a mão era o que? para brasileiros que gostam de futebol era a FIFA ninguém conseguia colocar a mão na FIFA a FIFA conseguia vantagens fiscais vantagens operacionais regulações supranacionais que se impunham em qualquer momento e normalmente o que acontecia a penalidade por você não aceitar isso isso é um processo que vem desde os anos 90 quando as federações nacionais se desnacionalizaram porque antes eram controladas pelos governos nacionais de alguma forma no Brasil inclusive o pessoal mais antigo vai lembrar da história de onde a arena vai mal um clube no nacional nos anos 70 no Brasil ou seja o governo militar diretamente interferia na federação de futebol todas as federações dos países da Europa Oriental evidentemente eram controladas por seus governos nacionais depois dos anos 90 a FIFA foi se independentizando e agora se um país como o Brasil resolver controlar não só a FIFA mas sua federação nacional o que acontece a ameaça de desfiliação para algum país que não gosta de futebol pode ser uma ameaça banal para um país como o Brasil seria fatal para um governo que um país que disputou todas as copas não disputasse uma copa do mundo simplesmente porque foi desfiliado pela FIFA a FIFA só não tomou em consideração uma situação de relações de força real no mundo que foi enquadrada pelo FBI dos Estados Unidos onde o futebol não só não tem relevância nenhuma portanto desfiliar a federação americana não teria nenhuma importância nacional quando fala mal da FIFA sempre acontece isso enfim você teria aí os Estados Unidos não só não tem nenhum grande interesse para o futebol portanto desfiliar a federação americana não faria nenhuma diferença do ponto de vista nacional para os Estados Unidos como tem uma polícia internacional que reflete o poder do país então ao decretar a prisão internacional de membros da FIFA isso foi levado efetivamente em consideração e enfim essa oportunidade da FIFA começou a ser tocado mas a gente veio no Brasil no Brasil até agora não se tocou efetivamente mas enfim esse seria o grande exemplo aí de funcionamento do ponto de vista internacional uma outra questão importante é tomar em consideração nesse cenário internacional é a ideia do enfraquecimento das regulações nacionais então as exposições tanto sobre seta quanto sobre tisa já falaram nisso como você vai enfraquecendo regulações nacionais e criando regulações supranacionais que acabam subordinando as regulações nacionais e exigindo aí o enquadramento mesmo que seja através de troca de leis e aí é importante a gente tomar em consideração algumas questões regulações nacionais para países como os países latino-americanos são muito importantes para definição de uma estratégia de desenvolvimento você quando você faz alguns tipos de regulação por exemplo compras de governo que foi citado no caso do seta é um dos pontos que está sendo tomado em consideração dentro do acordo entre o Canadá e a União Europeia para países e também está sendo tomado vocês devem ter conversado sobre isso ontem no acordo Mercosul-União Europeia embora eu ache que no final das contas os europeus nesse momento devem estar levando o gato por lebre porque quando eles insistiram na questão da colocação de compras de governo e fizeram isso desde 94 eles estavam de olho nas compras da Petrobras que realmente você tinha um valor previsto de bilhões nesse exato momento é possível que eles não ganhem no curto prazo nada com isso porque a Petrobras efetivamente não está fazendo compras mas enfim o tema de compras governamentais por exemplo é um tema importante desse ponto de vista e você digamos ao entrar em vários desses acordos você acaba negociando isso o acordo do Mercosul-União Europeia é um exemplo disso o acordo do SETA é outro exemplo disso todo o conjunto de regulações socioambientais eu não vou me estender nisso mas já foi citado tem um ponto importante aí eu acho também que é o enquadramento dos níveis nacionais no caso da Europa e subnacionais no caso dos outros países ou seja você negocia acordos no caso do do SETA por exemplo seguramente depois de negociados eles vão ter que ser as províncias canadenses vão ter que ser enquadradas nas suas legislações locais por um acordo que é um acordo supranacional no caso do Brasil por exemplo se você fizesse alguma consideração do ponto de vista de água que é um setor da área de serviço a gente sabe que a regulação de água no Brasil é local então passaria por você ter que enquadrar por exemplo os municípios ou os níveis subnacionais responsáveis pela questão da água então esse esse tema também é um tema importante como é que você através dos acordos de comércio também entra nesse jogo que é um jogo de poder no interior dos países o que nem sempre é simples dependendo do país tem um tema que foi tocado também que eu acho fundamental quando você fala em igualar no caso do CETA tem uma discussão muito grande com isso as regulações dos dois lados em vários aspectos ambientais trabalhistas etc normalmente você faz isso através do que é comum e o que é comum é o que é mais baixo você acaba fazendo uma harmonização que são por baixo das legislações então se você tem países que exigem mais do ponto de vista da legislação de trabalho esses que exigem a mais é desconsiderado ou a mesma coisa vale para regulações ambientais você acaba fazendo essa harmonização pelo que é comum e o que é comum é o que é menor porque quem colocar mais tem uma coisa que não é comum e eu acho que uma outra questão é o tema da regulação em propriedade intelectual então nesse caso você enfraquece a possibilidade nacional de trabalhar suas próprias regulações e fortalece as regulações internacionais que maximizam o poder das patentes então esse é um um tema também que é importante tomar do ponto de vista das regulações no caso a gente sabe que tem especial efeito sobre as políticas de saúde mas não só pode pensar em sementes pode pensar em diversas áreas onde isso pode ter reflexo é um outro tema mais geral que eu queria colocar antes de entrar no caso específico dos acordos é a questão desses mecanismos de solução de conflitos do investidor-estado e isso é muito curioso porque digamos esses mecanismos eles surgem no pós-guerra especialmente depois dos processos de descolonização e qual era a justificativa de existência inicial desses mecanismos era digamos os países que estavam rompendo com seus colonizadores primeiro você tinha uma onda anticolonialista ou seja uma predisposição por exemplo para você tomar as empresas destituir as empresas dos antigos colonizadores e logo no momento seguinte o tema do conflito pela riqueza dos recursos naturais então nacionalizar significava se apropriar dos recursos naturais nacionais e o terceiro elemento que é esse digamos mais objetivo o argumento de que vários países como eram países nascentes tinham estruturas jurídicas frágeis não podiam garantir as empresas porque tantas empresas deveriam ser garantidas por uma estrutura jurídica supranacional que estivesse fora bom no caso do do seta isso é muito curioso não existe nunca existiu mesmo no processo de independência do Canadá nenhuma onda anticolonialista tão tão forte assim se é que existiu alguma e supostamente o Canadá tem uma estrutura jurídica madura portanto as empresas poderiam recorrer a estrutura jurídica existente do Canadá assim como as empresas canadenses poderiam recorrer a estrutura jurídica existente existente na Europa não é porque existe uma estrutura digamos jurídica questionável por exemplo a Vivian está aqui ela não reivindica que tenha um mecanismo de solução de conflitos cidadão-estado no Brasil se ela tem um problema com uma ação do Estado brasileiro ela recorre a justiça brasileira assim como qualquer empresa poderia fazer evidentemente os fatos que a gente vem vendo no período recente colocariam muitas dúvidas sobre a justiça brasileira mas é a justiça nacional que você tem então especialmente no caso canadense eu queria ver um pouco depois que tipo de argumentação pode ter para isso essa história de que você tem um sistema jurídico questionável frágil etc no âmbito do de tanto do TTIP quanto no caso do CETA ele fica desmoralizado porque não se trata exatamente disso se trata exatamente de fortalecer o poder das corporações transnacionais sobre as estruturas jurídicas nacionais a gente sabe o que isso significa a gente tem permanentemente o argumento da garantia dos contratos esse é um argumento pesado dos investidores hoje em dia e sabe o que isso significa do ponto de vista de impedir limitar políticas especialmente políticas sociais e ambientais em cada país que não interesse muito diretamente as empresas então isso pode você tem casos internacionais disso por exemplo questionar políticas de salário mínimo políticas de garantia de emprego políticas ambientais por todo lado já foram citados vários casos políticas de regulação de saúde de defesa fitossanitária etc tudo isso poderia ser colocado aí nesse âmbito então entrando mais diretamente nos dois acordos em discussão eu acho bom já citei eu acho que do ponto de vista do CETA um ponto importante é a questão de compras de governo ele aparece muito forte acho que essa questão também do enquadramento dos níveis nacionais no caso da União Europeia e subnacionais no caso do Canadá aparece muito forte o tema de indicações geográficas mesmo com algumas exceções é um tema importante é um tema também que eu acho que a gente deve considerar do ponto de vista da América Latina por quê? porque não são só indicações geográficas não é só a ideia de que o determinado produto é produzido em determinada região o produto é produzido em determinada região por pessoas que estão naquela região e no caso de quem migrou da Europa os países especialmente do continente americano também da Oceania aceitaram levas e levas de migrantes o que os europeus não estão querendo fazer com os sírios que podem dar uma contribuição porque daqui a pouco o Oriente Médio tem uma tradição milenar já faziam bons iogurtes e artesanato com metais etc antes dos europeus conhecerem os metais ou técnicas de trabalhar com leite imagina-se daqui a 100 anos os sírios começam a processar a União Europeia porque aceitou lá algumas imigrantes sírios e que estão lá fazendo técnicas de iogurte ou artesanato com cobre dentro da União Europeia e dizendo não, isso daqui é uma característica da nossa região assim como digamos os países da América Latina ou Canadá que aceitaram milhões e milhões de europeus que migraram esses europeus não trouxeram só eles eles trouxeram as técnicas de produção que eles tinham então quando você está falando do vinho trentino do queijo parmesano você está falando dessas pessoas que trouxeram as técnicas para cá e que no caso dos acordos de denominação de origem hoje você tenta negar essa possibilidade de que esses descendentes dos originais possam digamos seguir desenvolvendo os seus descendentes possam seguir desenvolvendo essas atividades com as técnicas que eles trouxeram acho que esse ponto é um ponto importante porque também não sei se foi falado é um ponto que está presente na negociação por exemplo Mercosul-União Europeia fortemente um ponto que os europeus têm colocado como um ponto central em todas as negociações que fazem existe também uma questão que eu acho que pode afetar que é cotas em agricultura e aí é bom tomar em consideração nessa área que é uma área considerada sensível os europeus não estão propriamente abrindo o comércio mas estão aceitando cotas livres de tarifas uma ampliação de cotas livres de tarifa na área de carne carne de boi e carne de porco e isso obviamente pode ter algum efeito sobre as exportações por exemplo do Mercosul que também exporta nessas áreas então é interessante tomar em consideração tem um ponto sobre mobilidade de trabalhadores também especialmente trabalhadores qualificados que eu acho que é importante ter em vista no caso do do TISA eu acho que o ponto fundamental a Vivian levantou várias dessas questões eu vou só passar rapidamente já me deram aqui o cartão amarelo com o tempo mas eu acho que o tema fundamental é você tratar serviços como commodities como se você digamos por trás dos serviços não tivesse toda uma regulação cultural social etc que está presente nisso aí você trata como se fosse uma mercadoria e não uma mercadoria complexa uma mercadoria simples que pode ser obtida normalmente no mercado existe evidentemente um ataque aos serviços públicos não só digamos do ponto de vista geral mas também pelos mecanismos que regulam os tais dos chamados subsídios cruzados então a gente sabe uma empresa de correios ou uma empresa de energia elétrica etc ela vai operar e a garantia que ela tem de universalizar o acesso ou o serviço é digamos cobrar um pouco mais nos locais onde você tem um público maior ou com mais renda para poder viabilizar digamos a universalização do serviço isso é um chama-se subsídio cruzado dentro da empresa você está digamos aqui em São Paulo no Rio ao botar uma carta ou ao usar energia elétrica a gente está pagando na verdade uma parte de quem digamos teria esse serviço mais caro isso também vale para várias outras áreas de serviço e não só público as companhias aéreas fazem isso também são privadas então se você abrir o mercado do setor aéreo provavelmente todo mundo vai querer se instalar onde? na ponte aérea Rio São Paulo e nas pontes aéreas São Paulo e Rio Brasília e o resto do país você não vai conseguir chegar mais em Boa Vista a não ser digamos uma vez por semana provavelmente vai ter um rabicho do voo que vai para Manaus e vai chegar até Boa Vista essa seria a realidade então as empresas também trabalham se tiver regulação com a história do subsídio cruzado e o setor público trabalha muito e no caso da regulação do TISA isso é limitado e a limitação ao subsídio cruzado enfraquece a possibilidade do Estado por exemplo universalizar o acesso a serviços os temas são importantes também de trato nacional e de acesso ao mercado nações mais favorecidas já foram citados existe a possibilidade de quem está no acordo usar isso para ir generalizando esse acordo e os temas de regulação doméstica eu não vou falar de novo bom então especificamente cinco pontos mais objetivos para Brasil e América Latina eu acho que o primeiro ponto a ser considerado é que a partir desses acordos se eles são generalizados ou se eles podem transbordar dos países que estão negociando eles diretamente você tem reduzido o espaço político para políticas de desenvolvimento por tabela você tem também reduzido o espaço político para políticas de integração regional que a gente tem que tomar em consideração é um ponto fundamental é um ponto que na política brasileira pelo menos nesse período mais recente era um ponto importante a limitação que governos progressistas podem ter por conta desse processo de liberalização progressiva ou seja para retroceder nas políticas de liberalização ou você tem impedimentos ou você tem que pagar um pedágio para retroceder a política isso é uma coisa importante a generalização desses acordos plurilaterais ou bilaterais gera novas pressões no âmbito da OMC para que você os transforme ou transforme seus princípios em acordos multilaterais ou seja você tenta generalizar isso via OMC na medida que você tem mais acordos que adotam alguns princípios você tem mais força para levar isso no âmbito da OMC então não adianta você ser membro da OMC você vai ficando isolado porque os outros vão aceitando esses princípios e finalmente as cláusulas de resolução de controvérsia investidor-estado reforçam os direitos do capital contra os direitos sociais e ambientais existem essas limitações como eu falei nós aqui não vamos reivindicar ou sei lá que no futuro vamos ter que reivindicar cláusulas de mecanismo de solução cidadão-estado porque as multinacionais tem cláusulas subnacionais supranacionais que acabam regulando então a gente para equilibrar o jogo tem que ter isso também ou então se valer do que é existente hoje mas parece estar subordinado a esse interesse das empresas porque você tem toda a legislação de direitos humanos que parece estar absolutamente submetida essa existe no âmbito internacional mas parece estar subordinada ou está digamos em um nível mais baixo do que os direitos das empresas então isso também sendo referendado por esse tipo de acordo e aí no caso particularmente pelo Lutiza obrigado então bom dia a todas e a todos queria agradecer em primeiro lugar o que não havia feito antes o convite da Fundação Pessoa Abramo do PT da FUT para participar desse seminário e parabenizar todos os expositores até o momento que fizeram um trabalho magnífico eu vou fazer uma observação de ordem geral que é a seguinte como é que esses acordos realmente nos atentam podem nos atentar e vou procurar ser bem rápido porque não sou um expositor mas em primeiro lugar a gente qual é o objetivo desses acordos esse é um objetivo dentro de uma estratégia muito mais ampla estratégia dos grandes estados desenvolvidos em geral industrializados poderosos armados né armados que usam suas armas quando necessário né altamente eficientes do ponto de vista científico tecnológico seus objetivos junto com os objetivos dos seus estados e das suas mega empresas multinacionais né é o que abrir todos os mercados retirar todos os empecilhos em todos os setores atividade dessas mega empresas que são as empresas que remetem lucros para as suas sociedades de origem e melhoram o nível de vida dessas sociedades não é por outra coisa não é só para fazer negócios este é o resultado final né se apropriar de uma parcela maior da renda mundial é isso né então querem ter acesso a todos os recursos naturais a exploração dos recursos naturais todos os mercados de bens todos os mercados de serviços né todos os mercados né e que os estados locais que são os únicos que podem oferecer alguma resistência sejam reduzidos na sua competência é o resumo né então este é o grande objetivo né isso é permanente isso se desenvolve na OMC nos tratados bilaterais no fundo monetário internacional no banco mundial em todos os tipos de negociação estão embutidas normas nessa direção muito bem e aí tudo bem tudo normal né normal né e razoável do ponto de vista deles perfeitamente razoável estão dependendo dos seus interesses muito bem qual é o nosso problema qual o nosso objetivo estratégico o que nós queremos para a sociedade brasileira suponho que para as outras sociedades nacionais também nós queremos criar uma uma economia moderna uma economia industrial uma economia de serviços e assim por diante né queremos criar uma sociedade harmoniosa também né nosso principal desafio não são os tratados transatlânticos porque nós não fomos nem chamados a participar obviamente graças a Deus diga-se a passar graças a Deus nem para a parceria trans-pacífica também não fomos chamados e não somos um país pacífico seria uma coisa um pouco como dizem os americanos aqui pessoas que falam de weird né weird né surprise né assim por diante muito bem graças a Deus isso não tem problema os serviços inclusive o que tem ocorrido é uma outra coisa é uma política unilateral unilateral de abertura dos serviços no Brasil caso da saúde e da educação o governo o estado brasileiro tem aberto esse serviço seu capital estrangeiro unilateralmente isso é uma coisa constrangedora para nós mas é verdade né é verdade né muito bem não nos afeta mas tem um que nos afeta que é o acordo com a União Europeia graças a Deus né graças adeus Deus andou esquecido do Brasil nos últimos anos mas enfim né andou esquecido do Brasil esqueceu do Brasil e aí está uma confusão danada né mas é o que é o acordo com a União Europeia porque ele é como é que se chama como é que se chama pé de cabra como é que traduz pé de cabra eu não sei como é que é pé de cabra é aquilo que se usa na porta para abrir se enfia na porta e se abre a força entendeu que se abre a força né e dali em diante o resto virá o resto virá né ele tem dispositivos perigosos na área de serviços na área de investimentos vários dispositivos e é negociado também sobre o grande singino não em relação aos empresários mas em relação aos trabalhadores e aos seus órgãos de classe né então esse que é um problema porque ao mesmo tempo fica todo mundo dizendo é pena que as negociações com a União Europeia não avançam estão há 15 anos espero que fiquem mais de 100 anos no mínimo né no mínimo né porque é muito grave muito grave porque negociado o acordo com a União Europeia será negociado o acordo com os Estados Unidos na menor dúvida é óbvio como ocorreu com o Chile ocorreu com o Peru ocorreu com a Colômbia ocorreu com o México isso é feito o primeiro acordo depois são feitos acordos com outros países que pedem igualdade de condições é simples é óbvio é óbvio o lulente né por mais que as pessoas procurem dizer que não não é bem assim vamos ver como é que não é não né é óbvio que feito o primeiro acordo os outros serão feitos e aí feito esse primeiro acordo dos outros não há porquê não ingressar notícia ou fazer qualquer outra coisa né fazer qualquer outra coisa né essa que é só um comentário de ordem geral porque eu queria só dizer que se as organizações sindicais não exigirem do Estado brasileiro ter conhecimento dos termos dos acordos coisa que eu creio que não tem né exigir exigir porque não é possível que os empresários saibam né vocês querem uma coisa assim radical que o capital saiba mas o trabalho não saiba né sendo que o trabalho será mais afetado e mais profundamente e negativamente afetado né então vou entrar em outras considerações sobre a importância da indústria de cética então há muito tempo eu não quero me exceder esses tribunais supranacionais ou privados ou enfim os na sigla em inglês e SDS como é que eles são conformados nos tratados por exemplo no NAFTA existe algum capítulo que define que o tribunal é o escritório X ou escritório Y ou é uma composição entre as partes isso nunca ficou muito claro para mim eu sei que eles não são tribunais nacionais regulares não são necessariamente compostos por juízes como nós conhecemos normalmente compostos imagino por pessoas que têm algum conhecimento nessa área de comércio mas enfim eu queria entender melhor como isso é definido formalmente eu sou Mariano Ciafardini do Partido Solidário de Argentina integrante da Comisión de Asuntos Internacionales não sou economista por o que posso permitirme por aí dizer algumas coisas que talvez podam pecar de errores grossos na materia mas que me parece que são significativos e também como não estive no dia de ayer não sei se isto se disse ou não assim que pido desculpas por isso mas a mim me parece que mais além da excelente descrição de os tratados de a intencionalidade brutal de estes tratados con respeito a o que é a soberanía a democracia e a justicia social nos pueblos que foi perfectamente descrito é que é muito importante que se describa porque uma coisa é dizer no general e outra coisa é conocer detalle é muito importante como se disse aqui describir e transmitir e discutir no debate con la gente con las masas con o pueblo porque se pode oponer a esto con fuerza real é a própria gente é o pueblo non se vai poder parar este avance de los tratados solamente con medidas institucionales ou por arriba está claro que hay una cuestión política pero yo lo que creo é que la principal debilidad de la lucha ideológica contra estos tratados está en que tampoco los sectores progresistas democráticos tampoco la izquierda tiene una propuesta alternativa creíble nosotros en términos económicos estamos repitiendo los mismos argumentos cepalinos es decir de la cepal de los años 50 y 60 estamos discutiendo en el marco de la necesidad de la sustitución de importaciones de la industrialización de dejar la producción primaria etc etc todo lo cual es cierto todo lo cual es cierto fortalecer el estado también es cierto pero esto es algo que lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo y hemos en general perdido muchas batallas y ganado otras con este discurso lo que pasa que ahora el mundo cambió ahora hay un mundo globalizado no solo en términos financieros sino en términos comerciales y en términos productivos hay 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 una una reestructuración mundial muy muy fuerte y en ese sentido hablar de economía solo en los marcos del estado nacional y hablar que una economía neokeynesiana en los marcos del estado nacional puede llegar a desarrollarse por sí sola no es creíble no es creíble para la gente que ni sabe nada de economía pero lo intuye la globalización impone que para llevar adelante estas cuestiones de defensa de la soberanía de defensa de la justicia social planteemos un esquema económico político alternativo nuevo y ese esquema político alternativo nuevo no es otro que el de la integración no podemos seguir haciendo planteos desde las economías nacionales exclusivamente tenemos que hacer un planteo global o por lo menos regional un planteo regional no la hueca palabra o la palabra abstracta de integración en general que es esa integración cual es el plan económico de esa integración como se va a llevar a cabo desarrollarlo mostrarlo plantearlo hacerlo un programa político y económico que se vea como algo realmente nuevo frente a esto porque todos tenemos cada vez más claro lo dañino que son estos programas pero nuestros discursos no alcanzan a oponérseles hasta donde los hemos desarrollado sé que se ha avanzado mucho pero quería hacer hincapié justamente en esto porque me parece que es un punto importante para el debate y además con la irresponsabilidad que me caracteriza por ser abogado y no economista digamos gracias compañero james vermelho y después a sam yo soy Eliezer Gomes represento aquí a Contrax a executiva da Contrax no Brasil y yo trago aquí a priori una preocupación para que nuestros ilustres debatidores possan inclusive opinar sobre eso nosotros estamos viviendo hoy en América principalmente en América Latina un desmonte de todos los avances de todas las conquistas de la clase trabajadora es un fato que está en la hora do día Argentina Bolívia Venezuela y aquí en Brasil estamos viviendo una tentativa inescrupulosa una tentativa burguesa de golpe de una presidenta que fue eleita con 54 millones de votos esta cuestión da TISA es donde viene a mi preocupación nosotros recentemente lutamos aquí con un incidente pisamos a sociedad contra a PLC 30 antiga 4330 que precariza que acaba con los derechos y esta onda viene de fuera quieren acabar todos los derechos trabajadores quieren acabar con la CLT y una serie de otras noticias más para la clase trabajadora entonces cuál es la mi preocupación sobre la TISA sobre la TISA la CUT ya se manifestó algunas entidades sindicales ya se manifestaron pero esta discusión todavía está en encima en un andar de encima a mi preocupación es que haja yo hice un relatario de la Viviane un relatario con la lenguaje accesible con explicaciones y tal entonces esto es muy importante y como la mi preocupación es más regional yo sé que nos estamos en un universo pero aquí la cosa está mucho más grave la tentativa de desestabilizar la lucha de los trabajadores aquí es mucho mayor y eso ahí no resta de dudas lo que será día 17 de abril nos tenemos aquí a tentativa de un golpe se consolidar nos no acreditamos nos tenemos ahí algunas avaliaciones de que ese golpe no pasa el número de votos que están intentando arregimentar me parece que por la última análisis que está pesquisando esto todavía falta 50 votos para que ellos atingan el 342 que es el número que se acontece el golpe como será nuestra segunda feira se no acontece como se posicionará o nosso governo que en algunas cosas tem dejado a desejar inclusive com relação a PL 4330 o nosso governo que nos amamos que defendemos a democracia dejou a desejar houve vacilos e a coisa está ahí vindo com força para tirar os direitos dos trabajadores então eu queria uma reflexión da mesa e dos demais companheiros a respeito dessa realidade regional se o TISA vem com uma conjuntura adversa então é o fim dos direitos trabalhistas é o fim dos avanços sociais e é o fim de todo movimento sindical brasileiro por favor explica o que é CONTRAX CONTRAX Confederação Nacional dos Trabalhadores de Comércio e Serviços é uma confederação filiada a CUT e a Central Única dos Trabalhadores do Brasil nós exercemos lá a função de secretário de Relações Internacionais e é uma categoria os comerciários a mais atingida em caso de uma reversão dessa situação foi como os tribunais de investidores são constituídos de acordo com os tratados os investidores podem escolher onde eles podem processar pode ser o banco o tribunal mundial do Banco Mundial e os banqueiros não podem dizer eu não quero ser processado eles consentem em ser processados e tem três arbitragens ad hoc o investidor decide qual deve funcionar melhor e o réu escolhe também um tribunal e esse claro existe muita literatura sobre como essas arbitragens tem conflitos de endereços às vezes tem os advogados para os investidores envolvidos às vezes eles são os próprios juízes e o TPP e o CETA dizem que o tribunal pode dizer que o governo pague juros para o investidor juros e taxas comerciais podem ser inclusive taxas compostas de juros mensalmente e não anualmente a partir da data em que o governo tomou a iniciativa em alguns casos esses juros chegam a 500 milhões de dólares então eu só queria acrescentar em relação aos serviços sabemos que a regulação doméstica que foi citada no caso do CETA e do TISA também está sendo negociada na OMC e isso pode atingir o Brasil no acordo entre o Mercosul e a União Europeia no TISA por exemplo isso pode significar que nos setores liberalizados você não pode estabelecer um preço máximo para serviços eu acho que no Brasil vocês têm uma tarifa social para os pobres para a água e eletricidade por exemplo e não se pode cobrar mais do que isso deles isso poderia se tornar ilegal sob o TISA por causa dos termos usados no acordo então se você tiver uma usina de energia nuclear com regras de segurança para proteger os trabalhadores isso também pode ser declarado ilegal nesses tratados a Nova Zelândia não tem nenhuma regulamentação são piores que os americanos e eles estão impulsionando um teste para o TISA que foi rejeitado pelo Brasil pelo Canadá e pelos Estados Unidos eles conjuntamente rejeitaram isso na OMC eu nunca vi esses três países fazerem nada juntos mas na OMC eles rejeitaram esse teste de necessidade porque isso dificulta muito a legislação mas isso ainda está na mesa de negociação do TISA e tem uma proposta para restringir as taxas de licenciamento se o governo disser olha se você quer um cassino na minha cidade você tem que me pagar um milhão de dólares de taxa sei lá um bar um restaurante um hospital qualquer coisa essas taxas são utilizadas em alguns países em desenvolvimento que pertencem ao TISA para arrecadar recursos para iluminação pública coleta de lixo ou serviços de saúde isso também pode se tornar ilegal nesses tratados eles dizem que essas taxas só podem cobrir o custo de imprimir ou de o papel onde estará escrita a licença isso não pode ser usado para arrecadar recursos para fazer subsídios cruzados não se pode usar para desincentivar algo que você não queira quer dizer se você sabe que se você cobrar alto eles não vão fazer esse é um recurso e tem muita conversa sobre a reversão de privatizações eu sei que isso é um problema temos essas cáusulas de triquete e essas negociações mesmo quando é uma lista positiva se você faz um compromisso de excesso de mercado por exemplo no setor de água se você tiver uma privatização fracassada você nacionaliza de volta você diz que é um monopólio do governo e você fala que não pode mais ter fornecedor estrangeiro você está indo contra essas regras de mercado de acesso ao mercado então mesmo no nível subnacional do governo isso pode ocorrer se a cidade de São Paulo renacionalizar a água e só permitir um governo fazer isso isso já poderia estar violando o compromisso de acesso ao mercado ou mesmo na província de Ontário no nível estadual isso também poderia ocorrer é claro que isso é um problema para a democracia na Bolívia com o Evo Morales quando ele foi eleito ele disse que os hospitais deveriam ser administrados pelo público não haveria hospitais privados mas o governador antes dele o governo antes dele havia feito essa concessão na OMC foi um processo muito difícil para a Bolívia eles disseram nós não temos hospitais particulares na Bolívia mas nós queremos indenização caso no futuro nós quiséssemos ter hospitais particulares na Bolívia então tantos anos mais tarde eles não chegaram a um acordo sobre a indenização que a Bolívia precisa pagar aos Estados Unidos que não tem hospitais particulares na Bolívia ou seja é uma medida extremamente antidemocrática porque é uma rua de mão única você não pode voltar atrás mesmo quando há um mecanismo em tese que permita fazer isso isso aconteceu na Nova Zelândia em que o Partido Trabalhista foi eleito com a promessa de ter programas locais na televisão e não programas importados dos Estados Unidos quando eles assumiram eles descobriram que o governo neoliberal anterior havia aberto esses serviços na OMC então eles não podiam mais fazer essa exigência de programação local não tinha como desviar dessa medida a União Europeia quer que o TISA entre para a OMC querem impor os países mais de 100 países da OMC então é preciso estar atento a isso finalmente existem algumas propostas no TISA que são até piores do que a ALCA em alguns casos é inclusive pior pior do que o TTIP nos serviços de energia caso da extração de petróleo pela Petrobras eles querem que as empresas deles forneçam serviços relacionados a energias os serviços de engenharia de transporte de construção então eles propuseram no TISA uma proposta muito restritiva na capacidade de regulamentação você não pode alterar a regulamentação ou ter novas regulamentações mesmo que você descobrir um novo problema por exemplo como o que ocorreu com a Deepwater Horizon no México essa é uma proposta noureuguesa não se poderá ter novas regulações não se poderá alterar as regulações mesmo que haja um desastre climático isso está sujeito às exceções dos tratados que são copiados da AMC só para casos de saúde meio ambiente segurança e não para direitos trabalhistas ou direitos do consumidor mas é tão difícil de utilizar essas exceções que só funcionou uma a cada 44 vezes na história é praticamente impossível no caso do tabaco isso não funcionou só no caso relacionado a asbesto então é muito difícil usar isso e a Noruega disse também que é preciso ter o direito absoluto de oferecer serviços de energia por empresas estrangeiras como engenharia testes construção armazenamento de gás por outros países do TISA não haverá exceções eles terão o direito absoluto de entrar e fazer tudo isso no caso de serviços marítimos a União Europeia propõe a abolição de algumas regulamentações no e-commerce a mesma questão as exceções que mencionamos ontem que permitem ao governo americano continuar espionando e vender os seus dados para seguradoras empresas de publicidade e hackers então esse fato será semelhante ao TPP e nas compras governamentais isso ainda é mais extremo a proposta do TPP é que qualquer compra governamental com licitação aberta com um edital anterior não está muito claro como é que funciona não haverá um limite mínimo de preço é muito pior do que a lista positiva dos tratados de livre comércio na OMC é ainda pior do que o EFTA para o setor de compras governamentais eu queria perguntar para o Cris no Canadá as províncias estão envolvidas na negociação dos tratados comerciais eu sei que as províncias estão sofrendo com isso eu sei que uma cláusula ISDS nos tribunais uma província canadense um estado canadense impediu que uma pedreira extraísse pedras e o governo foi processado e o governo fez um acordo e forçou o estado a pagar a indenização para a empresa eles disseram é culpa do governo estadual vocês é que acabaram com a pedreira então no Canadá pelo que eu entendo os governos estaduais vão a essas negociações e no caso do CETA por causa da propriedade e a proteção intelectual eles tem que pagar mais por medicamentos e forçam sei lá o governo federal a pagar indenizações milionárias será que em outros países esse sistema de consulta com os estados é tão bom os Estados Unidos tem um sistema acho que é por isso que eles se opõem ao teste de necessidade porque os governos estaduais querem também poder regulamentar não é só o governo nacional os governos estaduais têm muito poder então eu tenho uma pergunta para Vivian eu espero que todos possam também comentar sabemos que o Uruguai saiu da negociação do TISA alguns outros países o Brasil nem chegou a se envolver e isso é bom considerando que haverá pressão olha agora esse acordo existe é melhor vocês entrarem senão vocês vão ficar isolados vocês tem que entrar no TPP notícia e se notícia pode passar para o AMC qual é o interesse dos trabalhadores cujo governo não está participando nessas negociações de se envolver nessa luta contra esses tratados obrigada vamos passar para a mesa vamos começar com você Viviane deixa eu ver aqui organizar as ideias qual seria o interesse dos trabalhadores dos países que não estão envolvidos de participar dessa luta pensando na questão dos serviços públicos que é do lugar de onde a gente está observando é isso é a mesma resistência à diminuição do papel do Estado ameaças à democracia é o que tem em comum entre os trabalhadores e os cidadãos que estão nos países envolvidos nos acordos e os países em que não estão no caso do TISA como tem essa questão do segredo do sigilo até que ponto que os países que não estão formalmente na negociação do acordo não estão aí nesse processo de lobby das grandes corporações então são os ataques que vêm na forma de um tratado de um tratado de nova geração o que vem através mesmo dos organismos multilaterais porque um aspecto muito preocupante hoje em dia também é até mesmo o debate em torno dos objetivos de desenvolvimento 2030 onde você tem a presença muito forte das corporações como resposta para a dificuldade que muitos países têm de prover serviços públicos então tem países que tem essa dificuldade do financiamento mesmo e aí vem as grandes corporações com uma resposta a gente consegue fazer uma coisa muito boa com um preço bem melhor que o seu país consegue pagar então essa defesa do interesse público e é muito importante que os países que não estão nessas negociações também se envolvam pelo porque a gente precisa fazer essa resistência no sentido de traduzir sempre essa linguagem que parece tão acima das nossas cabeças mas que está impactando na vida de todas as pessoas porque se a gente for olhar como que os tratados de nova geração são eles são eles têm aspectos comuns todos eles são têm essas consequências muito graves na questão da democracia na diminuição do espaço da política porque quando você diminui o espaço da política o que prevalece é a lei do mais forte nesse caso é o poder do dinheiro das grandes corporações enfim e aí são perguntas que a gente vai eu acho que tocando o processo e aí quem sabe no processo a gente vai encontrar respostas então até na hora do café a gente estava conversando com o companheiro da Holanda e aí falando e aí qual que é o caminho eu acho que é resistir e a gente como movimento sindical como movimentos sociais progressistas a gente tem que sempre fazer esse exercício de traduzir essa linguagem que parece tão técnica essa sopa de letras tão difícil de entender colocar isso para os cidadãos e para os cidadãos de forma geral porque é muito difícil a gente falar desses assuntos fora do nosso meio de quem conhece um pouquinho que seja das negociações das relações internacionais esse é um desafio que a gente tem que disputar o espaço e ampliar o debate político porque a gente também tem um ataque ao espaço da política o espaço do diálogo e tudo mais ao mesmo tempo existe uma vontade uma ânsia de ter vontade de ter esse debate político crescendo cada vez mais até porque as consequências de todos esses avanços das corporações da prevalecência do lucro sobre o interesse público todo mundo está sentindo isso em todos os lugares do mundo acho que é isso eu queria falar sobre algumas coisas começando pelos excelentes comentários do colega em relação a comércio e crescimento a liberalização do comércio da economia anda de mãos dadas com a deflação doméstica austeridade doméstica as duas coisas são inseparáveis foram inseparáveis ao longo de uma geração inteira com a liberalização das contas externas do comércio e dos fluxos de investimento isso foi acompanhado diretamente por uma pauta de reduzir os salários de reduzir os custos trabalhistas tudo com o objetivo de aumentar a competitividade internacional então essas políticas anti-crescimento vão de mãos dadas com a promoção ao comércio internacional nós estamos num mundo de austeridade competitiva se eu apertar os salários arranchar os salários os gastos domésticos mais do que o meu parceiro comercial a minha competitividade em relação a esse concorrente comercial será melhor isso nos levou ao mundo em que vemos uma estagnação generalizada e somos os países são incapazes de se reinflacionar de uma maneira coordenada e organizada e isso refina essa crise ou piora essa crise econômica que enfrentamos agora ou seja precisamos pensar no comércio de um jeito diferente se quisermos restaurar as rendas resolver a questão da desigualdade e permitir que a demanda agregada aumente para sustentar um ciclo virtuoso que seja autossustentável em relação aos tratados comerciais e o o companheiro falou sobre essa questão das alternativas com alguma credibilidade isso é complicado mas há uma relação direta o sabor atual personalidade atual da globalização limita e evita as experimentações nacionais com modelos econômicos alternativos outras maneiras de organizar a vida social e econômica a nova geração de tratados comerciais impõe um modelo único para todo o mundo então fica muito difícil experimentar novos modelos e explorar se essas metas podem ser atingidas de outra maneira uma maneira daqui pra frente talvez seja aumentar a área de experimentação nacional na economia globalizada fazer isso regionalmente ou com parceiros comerciais eu concordo com o senhor as autarquias nacionais são cada vez menos factíveis por causa da integração global das redes de produção mas essas podem ser maneiras de reimaginar as regras do comércio internacional as regras financeiras para permitir que os governos nacionais progressistas tenham mais espaço e mais flexibilidade para atingir metas sociais e ambientais e fazer isso com parceiros que estejam dispostos a fazer a mesma coisa ainda é um pouco vago um pouco nebuloso talvez e isso pede mais autonomia mais flexibilidade e mais espaço político é claro que isso é um passo importante em relação arbitração arbitragem privada o capítulo 11 do NAFTA de solução de conflitos ele fala de mecanismos privados de arbitragem não são tribunais mesmo o sistema de tribunais para investidores que existem no CETA não são tribunais não há uma relação entre o executivo e o legislativo os magistrados alemães fizeram isso muito claro eles disseram que esses são painéis de arbitragem privados não são tribunais no sentido estrito da palavra essas pessoas não são especialistas na legislação nacional a gente viu isso claramente no caso da pedreira em Nova Escócia no Canadá o painel de arbitragem disse que o governo estava agindo de maneira ilegal e irregular ao estabelecer que aquela grande pedreira teria consequências muito danosas para o meio ambiente os responsáveis pela arbitragem não sabiam nada sobre estudos de impacto ambiental sobre lei ambiental isso estava evidente não são especialistas em nada que não seja as questões de comércio e investimento internacional só a última questão sobre os diferentes níveis de governo em relação às indenizações que devem ser pagas nessas questões com investidores privados é verdade há uma grande luta entre diferentes níveis de governo no Canadá quem tem que pagar pelos custos por essas indenizações que às vezes chegam a 200 milhões de dólares são o valor dessas indenizações no Canadá o governo federal tem muito poder em relação aos governos das províncias dos estados e dos municípios poder fiscal eles podem tentar transferir esses custos impostos pelos tribunais internacionais vou tentar passar algumas das perguntas juntando eu achei muito interessante a questão que colocou o Mariano mas essa discussão na verdade não é uma discussão nova também do ponto de vista dos liberais os argumentos liberais tem 300 anos então também também não é uma na verdade os nossos argumentos são até mais novos porque tem uns 50 anos enfim os argumentos liberais tem 300 anos e a disputa na história do pensamento econômico mercantilistas vantagens comparativas etc é uma discussão antiga a discussão ideológica é uma discussão antiga uma discussão talvez tenha mais de 300 anos o que você tem de novidade é essa discussão se dar num mundo que você tem de um lado nos últimos 30 anos a liberalização financeira que inviabiliza ou limita fortemente as políticas keynesianas porque as políticas keynesianas supunham digamos algum nível de controle nacional sobre os balanços de pagamentos você não tem isso não é possível se você tem possibilidade de fuga de capitais não adianta você tentar promover demanda efetiva você está exportando parte da sua demanda via liberalização comercial e exportando uma parte desses incentivos via liberalização financeira o poder das empresas transnacionais que cresceu nesse período também então esses corpos empresariais e a articulação entre eles e o poder financeiro não vou citar de novo mas o estudo lá do pessoal de Zurich sobre como os grupos financeiros controlam as grandes empresas essa simbiose é uma coisa nova agora o debate entre mais poder de intervenção do Estado e que é um debate ideológico porque aí evidentemente eu concordo com o embaixador Samuel falou que tem uma questão de poder real dos países se eu produzo alimentos muito bem o embaixador Samuel é um país que produz bens industrializados muito bem nós podemos comercializar o dia que eu resolver não vender alimentos para ele entre os bens industrializados que ele produz são armas ele vai vir bater na minha porta e dizer as canhoneiras estão aí no seu litoral você decide se vai querer vender os seus alimentos ou não então existe uma questão do livre comércio o mundo não é só o mundo das relações comerciais os acordos são muito mais complexos a gente viu enfim a gente vai ver exemplo se pegar no período recente a gente vai ver por exemplo as mudanças de posição da Índia por exemplo na geopolítica da região depois que os Estados Unidos rompem com o Paquistão e começa vai ver o posicionamento russo por exemplo em relação ao banco dos BRICS onde até os eventos da Ucrânia os russos resistiam fortemente ao banco imediatamente depois dos acontecimentos da Ucrânia onde o FMI e o Banco Mundial rapidamente botam 20 bilhões de dólares na Ucrânia para sustentar o governo ucraniano parte disso dinheiro russo chinês etc bom aí não dá vamos tentar construir uma alternativa então a gente também não pode cair na ilusão de pensar bom existe lá o mundo das negociações comerciais que está descolado das outras questões existe aí uma situação de relações de força entre os países entre os grupos sociais no interior dos países etc que é muito mais mais complexa que eu acho que a gente tem que tomar em consideração agora acho que o que tem que modernizar o discurso é incorporar digamos no discurso progressista esses dois pontos que eu acho que estão complicados de serem incorporados no discurso tradicional porque o discurso por exemplo tradicional de substituição de importações poderia ser substituição de importações pela entrada de capital externo produzido no país bom a gente sabe hoje como operam as transnacionais eles não querem entrar produzindo tudo eles querem entrar produzindo uma parte aqui uma parte lá e aproveitar essas vantagens de localização então isso deveria forçar um novo uma nova reflexão a respeito desse tipo de problema assim como digamos a liberalização financeira ou bem você nega a liberalização financeira e mantém a possibilidade de políticas keynesianas ou esquece das políticas keynesianas e pensa outra política que consiga conviver com a liberalização financeira eu acho que tem esses limites tem que ser considerados agora esse é o ponto estrutural que eu acho que é importante a gente avançar nesse debate e a outra coisa que eu queria comentar é a questão do enquadramento dos níveis subnacionais que foi um pouco colocado acho que pela Sânia que eu acho que é importante também os países são muito diferentes desse ponto de vista as legislações nacionais são muito diferentes no caso do Brasil as legislações setoriais são muito diferentes então no caso de água é uma coisa muito difícil em outros casos não é tão difícil talvez no caso de educação e saúde seja mais fácil você mudar a legislação federal e liberalizar para tudo no caso de água não é tão simples assim então cada situação vai ser uma situação e assim país para país países mais federalistas tem mais provavelmente a Argentina tem mais autonomia das províncias do que o Brasil os estados tem autonomia o Brasil é mais unionista nesse sentido e a Argentina um pouco mais federalista mas aí você vai ter que ver essas diferenças país a país e ver também digamos que tipo de no limite enquadramento pode ser feito através de mudança da legislação nacional porque também esse poder dos níveis subnacionais é uma expressão da legislação nacional que por algum tipo de acordo ao longo dos anos deu esse poder aos níveis locais ou estaduais ou provinciais então isso daí não é digamos natural mas é também um acordo social e acordos sociais podem ser alterados dependendo da força que se tiver para isso eu acho que isso tem que ser tomado em consideração agora eu concordo que se existe essa 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 possibilidade e essa autonomia dos níveis estudacionais campanhas como essa das cidades livres do TISA etc são bem interessantes lembro que quando foram alterar eu não sei nem porque fizeram isso mas quando foram alterar o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro um vereador lá da cidade do Rio me chamou para fazer o debate para falar sobre acordos de comércio nem entendi direito o que eu tinha a ver com aquilo quando eu comecei a falar eu vi um enorme interesse que os caras tinham sobre o ponto de compra de governo porque a prefeitura de alguma maneira usava apesar de ser um governo liberal na época usava era o Cesar Maia como prefeito ele usava a questão de compras de governo como mecanismo de desenvolvimento local enfim prestação de serviços enfim e a simples menção a possibilidade que aquilo tivesse que passar por licitação internacional causou um tumulto gigantesco entre os vereadores mesmo os conservadores não isso não pode como é que vai fazer um negócio desse isso é um absurdo então existe alguma alguma coisa no nível local que evidentemente permite antagonizar esses movimentos mais gerais estrategicamente isso pode ser usado e é importante eu acho esqueci de falar que eu tinha marcado aqui a provocação da Celeste como é que os trabalhadores brasileiros que não estão sendo envolvidos diretamente nessa discussão eu acho que a experiência que a gente teve foi que digamos mostrando as pessoas quais são os efeitos elas podem de alguma forma se mobilizar e muitas vezes não só os trabalhadores diretamente atingidos mas por solidariedade outros setores e na verdade talvez a gente possa discutir isso na parte da tarde nós paramos por um tempo porque você teve um ciclo um ciclo no Brasil digamos até meados dessa primeira década desse novo século você tinha muita discussão sobre isso depois como a China virou um grande mercado os empresários exportadores brasileiros pararam um pouco de encher o saco de buscar novos acordos o Brasil foi parando a negociação ficou por isso mesmo daqui a pouco teve a crise internacional também os outros países pararam a negociação então até 2010 você não teve grande coisa nesse sentido voltou recente no Brasil mais recente ainda e eu acho que a gente tem que repensar estão sendo feitos esse eu acho que é o segundo ou terceiro seminário que tem sobre essa questão dos acordos de nova geração eu acho que digamos o interesse está voltando de certa forma os companheiros internacionais várias vezes nos provocavam não vocês não vão se mexer sobre isso mas não tinha nenhuma aderência na sociedade brasileira em algum momento fazer essa discussão era uma coisa de meia dúzia de pessoas que continuavam por inércia nesse debate mas não era uma coisa que mobilizava eu acho que agora você tem chance de mobilizar de novo então tem que fazer isso agora é um trabalho que vai envolver novamente trabalho de educação explicar mostrar com linguagem simples o que são as coisas e a gente vai ter pouco tempo para fazer isso dependendo do que acontecer domingo nós temos umas datas fatais aí pela frente que podem fazer com que a gente tenha que correr mais ou um pouco menos obrigado obrigada nossa companheira da CUT por favor muito rapidamente até para apontar aqui que na última reunião de direção da nossa central da CUT a gente já fez um pouco do debate dessa questão da entrada com muita força das OS nos espaços públicos mas especialmente muito forte neste momento na questão da saúde da saúde pública agora agora também vem uma preocupação muito latente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação da CNTE que isso também está voltado para a educação que são dois setores públicos fundamentais para um país e agora ouvindo a companheira falar aí da questão da comunicação a questão lá da Nova Zelândia que queria fazer um programa local e que por conta de fazer parte do tratado não pôde mexer na programação local a gente começa a entender também muitas coisas do porquê de determinadas foques constantes na questão da saúde da Globo toda hora mostrando os hospitais com problemas os postos de saúde com problema as crises com a educação principalmente nos governos neoliberais como aqui do Alckmin em São Paulo enfim a gente começa a perceber que isso tem todo e ainda para completar agora a questão essa preocupação dos vereadores lá do Rio ela começa a se resumir com as famosas Hofshares que estão por aí as empresas que são criadas externas que podem entrar na licitação mesmo você sendo brasileiro entra na licitação externa pode ser mais um complicador então é importante também para a gente porque se nós já temos dificuldade de fazer a conscientização da nossa população com a educação que nós temos hoje imagina se ela vem através de OS de uma proposta internacional de um americana por exemplo do que que os nossos alunos nossas crianças tem que aprender na escola extremamente complicado e também trazer presente essa questão que a Vivian aponta e o Ademar também um pouco de que nós temos que fazer esse debate criar corpo no movimento sindical no movimento social e pensar uma linguagem simples da tradução para que haja um envolvimento como houve com a Alca que a gente precisa fazer as pessoas perceberem a bomba relógio que está armada para que nós possamos reagir e tomar frente a movimentos a campanhas e fazer reverter esse processo Obrigada Nosso companheiro da Holanda Está funcionando sim Como essas pessoas serão nomeadas para aqueles casos que não poderão ser influenciados ou de forma aleatória será feita essa nomeação pela ordem dos que for chegando e um desses problemas também é que essas pessoas não estarão em tribunal uma lista então de pessoas que farão arbitragem teremos a comissão europeia que aceita no momento essa estrutura porque diz que há dois ou quatro casos haverá dois ou quatro casos ao ano recebem uma taxa se por acaso estiverem presentes nesse tribunal receberão um pagamento receberão honorários um salário razoável comparável aquilo que se recebe para fazer arbitragem em outros organismos eles decidirão se o investidor estrangeiro tem o direito de processar o estado ou não então é um incentivo perverso que se interpretarem o tratado em favor de um investidor a probabilidade de que haja casos será maior porque apenas o investidor pode apresentar um caso então haverá mais trabalho mas isso apenas para ilustrar que há muitas leis nos sistemas mas nós devemos nos ater as leis dos sistemas e sim nos perguntar por que queremos dar esse direito aos investidores estrangeiros Obrigada Por coincidência estou falando depois da intervenção do Burkhardt na verdade a minha preocupação em conhecer os detalhes de como funciona esse sistema de arbitragem é exatamente no sentido de entender melhor para tentar elaborar um discurso contra porque do meu ponto de vista pessoal eu acho inaceitável esse tipo de mecanismo evidentemente só que em vez de falar tem um sistema de arbitragem supranacional que ninguém sabe muito bem o que é fica meio difícil de você dizer que você é contrário e por que então entendendo que é um sistema privado que é composto por pessoas nomeadas enfim fica mais fácil de combatê-lo então essa é a intenção a mesma coisa em relação que foi dito antes quer dizer um outro discurso que pelo menos no Brasil nós precisamos desmontar essa história de que ao Brasil não participar de negociações extra com esses grandes parceiros nós estamos ficando para trás nós temos que desmontar esse discurso também uma das maneiras de desmontar pedir para quem falar isso olha a lista de acordos registrados na OMC que esses acordos regionais se não é obrigado a registrar na OMC mas a maioria faz isso acho que nos últimos 15 anos tem uns 300 acordos bilaterais ou regionais registrados ali não tem nenhum que tem grande relevância do ponto de vista econômico sem nenhum desprezo por quem optou fazer acordos entre estados menores ou acordos mais limitados não é isso mas de fato principalmente depois da crise econômica que se instalou aí menos ainda que tem acordos econômicos comerciais relevantes os que se arriscam que arriscam a se tornar relevantes são exatamente esses que nós estamos discutindo ontem e hoje eles não estão concluídos formalmente e totalmente claro que se forem serão muito relevantes e muito perigosos para aqueles países que buscam um desenvolvimento local regional com autonomia com soberania e assim sucessivamente mas a ideia desse nosso debate aqui é exatamente isso quer dizer buscar os elementos das informações exatamente para nos contrapor essa questão desses tribunais ou desses árbitros tem exatamente essa intenção assim como por exemplo se você ouve o Rubens Barbosa falando o Brasil está ficando para trás está sendo o governo está nos excluindo das grandes oportunidades possíveis mas essa fiada são interesses muito específicos que ele está defendendo porque de fato principalmente eu já disse isso ontem no ambiente de crise de como é que chama de deflação enfim toda essa situação que nós estamos vivendo aí que é mais difícil ainda se firmar acordos a não ser esses que estão sendo impulsionados por pressões e países poderosos com negociações secretas e obviamente com a anuência dos próprios neoliberais que andam por aí Samia gostaria apenas de acrescentar algo que foi dito sobre o sistema dos estados e investimentos o acordo transpacífico por exemplo no caso de o governo concordar com o terceiro mediador é o Banco Mundial que nomeia quem é essa pessoa é nomeada pelo presidente do Banco Mundial quem é um americano sempre não é o sul-coreano ele é cidadão americano na verdade foi nomeado por um americano ele é canadense mas foi nomeado por um canadense então sabemos que são sempre da América do Norte para mostrar como o sistema funciona nesses acordos tradicionais de investimento quando não há regras para conflitos de interesses temos exemplos em que um dos mediadores estava na diretoria da matriz do investidor que estava processando aquele caso era o autor do processo então no caso do governo da Argentina que perdeu ela percebeu que estava afiliado ao investidor que estava processando que apresentou o processo e apelou recorreu disse pobre investidor o caso já está em andamento até o tempo vamos chamar o mediador para fazer o que é certo esse mesmo mediador suíço fez o mesmo em outro caso tudo bem de acordo com as regras do Banco Mundial então o governo de forma automática conceitiu isso ilustra como há uma construção no próprio sistema concordo com o Burkhardt que disse que há mais problemas os problemas vão além do modelo dos tribunais transnacionais acho que isso trata de 2% dos problemas no capítulo de investimentos porque mesmo sem ter esse tipo de resolução para o investidor temos tratados como movimentação livre de capital sem controle não podemos reduzir os lucros do investidor estrangeiro e é algo que só é aplicável em resolução de conflitos entre estados não entre estado e investidor na OMC mesmo sem o ISDS o ISDS não tem resolução com a proposta europeia continuaremos vendo problemas para países em desenvolvimento e até mesmo desenvolvidos também ouvimos que na proposta europeia ainda não permite que o governo processe o investidor e sabemos que muitas vezes eles tiveram atos ilícitos na Índia por exemplo o governo da Índia deu licenças ilícitas a um investidor estrangeiro e isso foi desafiado no tribunal chegou ao superior ao tribunal e o governo disse essas licenças foram entregues de forma ilícita serão canceladas e assim foram as empresas telefônicas envolvidas estão sendo processadas por bilhões de dólares estão processando o governo pela perda de bilhões de dólares que perderam e uma já ganhou o caso então ainda nesses casos o investidor pode processar também o governo com base naquilo que foi firmado e nos lucros que poderiam ter tido e o caso mais conhecido do Equador que a petrolífera sim infringiu a lei o governo puniu a empresa de acordo com a lei e o contrato foi cancelado essa empresa de petróleo processou o Equador de acordo com o tratado firmado e o tribunal transnacional concordou que essa empresa havia realmente infringido a legislação mas mesmo assim o Equador teve que pagar perdas para a empresa corrupta e as mineradoras canadenses desculpem também são horríveis houve um caso no México uma mineradora muito popular várias manifestações foram feitas pelos residentes locais e ela um dos funcionários dessa mineradora simplesmente atirou contra os manifestantes e essa pessoa ia processar o governo mexicano pela perda de milhões de dólares que não tiveram lucros realmente não há vergonha e ainda assim este assassino pode ainda receber uma indenização a empresa a empresa corrupta acaba sendo indenizada países como Indonésia por esse motivo estão se retirando desses tratados de investimentos África do Sul Equador Bolívia Venezuela e a Índia está revendo seus tratados seus acordos na Europa vemos que Alemanha França também estão preocupados não querem que o sistema de tribunal transnacional colche dos tratados os governos dizem que sim ao problema precisam fazer uma reforma nesses modelos e realmente será uma questão de reformular o sistema e finalmente sobre a questão do governo local os governos locais são altamente afetados nas compras de governo e na questão de acesso a mercados também se quiserem reverter a privatização de água regionalmente quiserem impedir a entrada de mineradoras fábricas poluentes etc e como a regulação doméstica bom as disciplinas são um problema específico para as leis de planejamento se dissermos temos uma área histórica uma região histórica nessa cidade regras sobre locais tombados isso pode ser contra essas disciplinas domésticas que são negociadas na OMC na TESA etc isso é um problema para as leis de planejamento ou seja governos locais que é grata vamos passar para os nossos palestrantes precisarem as considerações finais para a gente ir para o almoço vou passar primeiro para o Cris vou trocar um pouco a ordem eu concordo com tudo que a Senna acabou de dizer muito grato pelo que ela falou eu só gostaria de acrescentar que em relação ao envolvimento dos trabalhadores se eles estivessem envolvidos na negociação desses tratados eles não teriam o aspecto que tem os governos negociam tratados como esses porque eles não poderiam se livrar com esse tipo de concessões dessas limitações e as cláusulas insultantes desses tratados eles entram nesses acordos internacionais que são feitos de maneira sigilosa e eles jamais conseguiriam se comprometer com essas medidas se tivessem que fazer isso diante de um contexto democrático esses tratados são maneiras de os governos imporem condições que nenhuma população democrática concordaria em aceitar é por isso que isso é feito em sigilo com pouca participação popular pouca participação dos sindicatos ou dos movimentos trabalhistas então eu concordo inteiramente simplesmente abrir esse tipo de tratado para o debate democrático real causaria resultados e tratados muito diferentes na verdade eu queria fazer uma propaganda da próxima sessão à tarde porque eu acho que é aí que a gente vai discutir um pouco o que fazer a gente já levantou algumas ideias eu acho que do ponto de vista brasileiro a gente vai ter que retomar uma discussão que ficou meio parada há um tempo atrás acho que isso seguramente é o caso de alguns outros países da região não é o caso do Uruguai porque teve a discussão sobre TISA recente que mobilizou a sociedade uruguaia mas como voltar a fazer esse trabalho eu acho que é o grande ponto que a gente vai ter aqui acho que faremos isso com uma enorme certeza estratégica porque como eu tinha falado antes dependendo do que acontecer nos próximos dias pelo menos no Brasil a tática vai ter que ser uma ou outra mas fazemos também num bom momento porque está digamos essa é uma discussão que a gente sempre fez do ponto de vista regional isso é importante porque para nós não está só ligado a contestação dos acordos que estão sendo feitos a nível internacional mas está vinculado a uma estratégia de desenvolvimento que envolve a integração regional então esse é um ponto importante de partida para nós eu acho que por isso trabalhar esses temas juntos na região é importante e a gente está digamos nas portas também do congresso da CSA onde pode-se fazer propostas nesse sentido que incorporem digamos o conjunto de trabalhadores da região então eu acho que é um momento bom e acho que a gente pode ter pensar durante o almoço e entrar com boas ideias na parte da tarde do que a gente pode fazer frente a essa realidade que eu acho que isso é importante então é só essa propaganda aí da sessão da tarde porque eu tinha para falar na verdade eu já tinha falado dos últimos comentários foram comentários em cima dos comentários que eu acho que só enriquecem a nossa discussão obrigado ah eu acho que eu vou pegar uma carona na fala do Ademar estava aqui pensando justamente na sessão da tarde no que a gente pode trabalhar com base no que a gente está debatendo eu acho que é isso a gente tem que tem que construir essa resistência fortalecer as alianças cada qual com a sua força movimento sindical com capacidade de mobilização demais organizações que tem capacidade de fazer o segmento das negociações e como que a gente vai pressionando os governos e criando cada vez mais consciência política bom nada mais que agradecer a oportunidade de debater esses temas porque do ponto de vista da ISP a gente está trabalhando esse tema já faz um tempo e aí então eu acho que a gente passa para um outro momento do trabalho que é falar uma linguagem cada vez mais comum e isso dá força para a gente crescer com essa resistência com essa luta e com a criação de alternativas que a gente está precisando obrigada obrigada ao Cris à Viva e ao Ademar pela presença e pelas brilhantes contribuições ao nosso debate lembrando mais uma vez na nossa mesa à tarde que a estratégia de enfrentamento como os trabalhadores e demais setores sociais podem intervir nesse quadro então nós vamos ser para o almoço o almoço terá duração de uma hora todos estão convidados e todas a almoçar aqui no térreo e muito grata a vocês Obrigada Obrigada Obrigada